O Vértice! Começando pra semana de 15 de abril de 2020, foi levada a minha atenção que num Vértice recente, eu disse a data de 2017. Caralho! Caralho! Como assim? O que mostra que estamos num loop temporal, porque nem o Sushi na edição percebeu. Não, ninguém... Quando? Estão mentindo isso pra você, André. Foi umas quatro edições atrás aí. Não é possível. Cara, tão sacanagem com a gente. Tamanha vontade de voltar a tempos mais calmos e mais promissores. Cara, se isso não é um deslize freudiano, como dizem... Gente, sejam bem-vindos a esse que é o seu programa semanal de Good Vibes. Nós que estamos aqui trazendo as melhores Good Vibes da semana. Nós que falamos apenas de notícias boas e escapismo, como videogames, videogames que foram cancelados, que foram adiados, videogames que nem existem. E comigo aqui, Eduardo Sushi, que está nesses tempos buscando suas fontes de Good Vibes em raspar a cabeça das pessoas que ele encontra pela frente. Já raspou a sua própria, já raspou a cabeça de sua namorada, não poupou a cabeça de Thalissa. Não, estava dormindo lá, eu raspei. Raspou e filmou, né, pro seu canal do YouTube. Exato. Trouxe aí minha namorada. As gatinhas estavam dormindo, o Sushi foi lá, raspou a cabeça das gatinhas também. Raspou o corpo inteiro, deixei só a cabeça. É, e é por isso que as duas semanas eu não durmo. Exatamente. Estou me protegendo aqui. E quem também aí está exercitando as suas maneiras de ficar feliz nesse momento difícil que vivemos é Caio Correini. Sou eu. Que pra ficar feliz, pra criar Good Vibes, ele faz carinho na barriga da motoca. É verdade. Quer ver? Vem cá, mococa. Eita, eba. Pera, como é que é? O melhor apelido é o... Vem cá. Ai, o... 14bis, não. Como é que é o... O melhor apelido da mococa. Meu Deus, que cachorro gigantesco. Ela tá no colo, gente. Ela parece muito desconfortável. Ela buga de leve. Ela, tipo, desiste da vida. Ela, ai meu Deus, ok, vamos lá, né? Vamos participar desse ritual. Se eu sou obrigado. É... É, é um bom... Cara, um cachorrinho é uma boa companhia, né? Nos momentos difíceis. Nossa, vocês não têm noção. É o que tá me impedindo de pular da janela, que não seria muito legal, porque só o terceiro andar não ia morrer. Complicado. É... Aqui conosco também, nós temos nosso querido Rafael Kina. Olá! Que para manter o... O... Como que é? O clima? Não. O que que o... O Coises falava no Choque de Cultura? Pra manter o... Alto astral? O... Não, é... Ah, é... Alguma coisa lá no alto. O... Ah, não. O pinto! Alguém do chat vai demorar. É. Pra manter o pinto lá no alto... Nosso querido... O clima, o clima, o clima. O clima. Pra manter o clima lá no alto, nosso querido Rafael Kina está tirando fotos muito gata, assim, com o sol, embelezando seus belos caixos que não podem mais ser cortadas. Não podem. E até o final da quarentena estará com uma bela Rapunzel da Zona Norte. Isso. É, inclusive, quando chega comida no iFood, eu jogo os meus cabelos pela varanda e o moço amarra a caixinha do Shining Box, assim, no meu cabelo e eu puxo. Eu falei, ai, iFood, vocês viram um vídeo que eu retuitei hoje, que é de como a Dominos tá fazendo entrega no Japão agora? Não. Tipo, um vídeo tutorial, assim, que o cara entra no prédio, aí ele, tipo, toca a campainha e ele fala, ah, você quer contato ou não quer contato? Eu falo, não quero contato. Aí o cara pega um banquinho, põe um banquinho na frente da porta, aí ele põe o saquinho da pizza, põe o saquinho da pizza em cima do banquinho, levanta as alças pra ficar bonitinho, o saco ficar de pezinho bonitinho, fica, se afasta dois metros, e fala assim, pronto, já foi, tá pronto. Aí o cara abre a porta. Ele grita, já tirei a vela! É tipo isso, aí o cara vai, é, fala, ah, confere aí, pega só a pizza, deixa o banquinho. Aí o cara vai, pega a pizza, aí o entregador tira o boné e fala, muito obrigado. Aí o cara fecha a porta, ele pega o banquinho e vai embora. Caraca, incrível. Não é? Excelente. Eu acho que esse nível aí, né, é um pouco. É assim, você vê a diferença de cultura, porque eles têm um banquinho. No Brasil, colocaram ele no chão, meu, foda-se. Larga no chão. É? Eu não sei qual que é, porque o iFood, ele implantou esse negócio de ser em contato, né? Ninguém nunca obedece. Ninguém nunca é. Tipo, eu chego lá, o cara fala, oi, tudo bom? Aí ele dá uma tossida na minha cara, assim. Calorosa, né, do brasileiro. É, mas... Peraí, o que mais agora? Sou eu, é o Tengu. É o Rafa. Mas quem não precisa de pizza pra manter a Good Vibes é Tengu Maru. De fato, não preciso mesmo. Porque pra manter a Good Vibes, Tengu Maru está fazendo campeonato de Good Vibes na internet. Como é que funciona? Ele chega pra pessoa e fala assim, você acha que você é o melhor na Good Vibes? Na verdade, você é o segundo melhor na Good Vibes. Eu sou o primeiro melhor na Good Vibes. Gostei da referência. Ou sou o fora da caixa, que saiu... Isso. E aí eles atiram um coelho. Pois é, é verdade. Não tem mentira nenhuma nessa afirmação. Fechando a nossa ciranda da boa energia, com só sorridentes e arco-íris, temos o André Campos. Sou eu. Que, pra manter não só a si próprio, como a internet toda extremamente empolgada e feliz, está criando o ranking definitivo, uma tier list definitiva, dos melhores e piores Reddit shows do mundo. É verdade. O pior era aquele... O jogo que passava depois do Fantástico, vocês lembram? Não. Que era tipo uma... Eles faziam uma cidade com NPCs humanos, assim. Tipo... Tinha uns jogadores, aí eles vinham numa cidade cenográfica, só que tinham os atores, assim, que eles meio que eram NPCs de um... E eles tinham que desvendar o mistério de um assassinato. Westworld. Nossa! Era tipo um Westworld da Globo. Eu lembro da chamada O Jogo, mas eu não lembro de absolutamente nada. Era horrível, era muito vergonha ali, assim, porque... É pior do que punheteiros em Floripa, lá? Punheteiros em Floripa. Eu ainda tenho que ver punheteiros em Floripa. Não vê, não! O Tengu nos prometeu que no próximo Fora da Caixa vai ter punheteiros em Floripa. Eu prometo que vai ter punheteiros em Floripa. Porque eu vi... Porque eu assisti... Eu fui correndo assistir, porque vi a notícia que é tirar do ar. Fui correndo ver. E aí vai sair do ar. Então, parece que... É que, assim, teve um B.O.I. Teve um lance meio criminoso. E aí... E aí entrou com uma liminar pra tirar do ar. Não sei. Tipo, no dia que eu vi a notícia, ainda tava no ar. Então, tipo, eu vi um episódio. Mas depois eu não fui ver se... Hoje, tipo, dias depois... Bom, então eu vou correr pra falar mal também no Fora da Caixa. Ou só no próximo Fora da Caixa. Ou quem sabe, né, no próximo Fora da Caixa eu chego e falo Cara, vocês não têm noção. Melhor é o J.A.T. Show que eu já... Não, caralho, imagina. Não, André. Não, André. André, você não chegou nesse nível de punheta, André. Olha, essa é uma frase, né? Você não chegou nesse nível de punheta. E esse vértice também não chegou nesse nível ainda, porque estamos aqui pra falar, afinal de contas, das notícias que rondam o mundo dos videogames. É sempre bom lembrar que esse podcast, ele acontece ao vivo, às quartas-feiras, 8h30 da noite. Agora eu posso falar com mais propriedade, porque tem bastante tempo que a gente tá mantendo esse horário, tô ficando feliz com isso. É que não tem trânsito também, né? É verdade. E você pode acessar no canal da Twitch, twitch.tv.jogabilidade, pra assistir aqui ao vivo com essa turminha muito alegre, é o Trastauro aqui do chat. Mas, pra você que tá assistindo ao vivo, saiba que isso daqui se torna um podcast depois, né? E é postado no nosso site ou onde quer que você escute podcasts, né? Você pode procurar lá no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favoritos. Procura lá por jogabilidade que você vai encontrar a gente. Escutar não só o vértice, quanto todos os outros podcasts que a gente produz por aqui. E por falar em podcast, estamos aqui com uma figura da podósfera brasileira, né? Eita, rapaz. Que, né, pô, fez parte dessa família bonita e cheirosa aqui do jogabilidade. Ainda faz parte da nossa família jogabilidade, porque estamos sempre trazendo ele aqui pra todas as oportunidades. Caio Correino, seja bem-vindo de volta. Tá bebendo água, Caio Correino. Tá bebendo água. Olá, Personas. Que felicidade. Eu me autoconvidei hoje, gente. É verdade. E tá certo mesmo. Tá certo. Não, é porque eu ia fazer a transmissão na Twitch, deu morrendo por aquele chefe escroto da DLC de Dark Souls. Ah, no Manos? No Manos, nossa, velho. Ô, rapaz. Aí, só que aí eu tive uma última call no dia, meio call extra. Tipo, sabe quando você tá no fliperama e aparece... Aí você olha pro lado da pessoa barbuda, fedendo a cigarro. Aí você fala, pai? E cinco anos depois ele voltou. Aí eu tive uma call e não consegui fazer a transmissão, mas então, como eu tava com o tempo livre, eu falei, ah, me chama lá pro Berto. Aí estamos aqui embaixo. Corra, onde que as pessoas acompanham você pela internet? O que você anda fazendo por aí? Cara, andamos fazendo bastante coisa, né? Porque eu tô na frente da Mara Moto, né? Que é uma empresa especializada no desenvolvimento de podcasts. Vocês podem acompanhar nosso trabalho, assim, sei lá, se você escutar os podcasts da CNN Brasil, Tem Mensagem, Mamilos, Braincast. Ai, gente, é muito cliente. O Guga ainda? Não, Guga Not Anymore, porque ele me fazia fazer vinheta e eu não queria fazer mais. Entendi. Inclusive, fica aí, pra quem consome tanto jogabilidade quanto GugaCast, o Sushi me viu cantando a abertura da análise musical, que todo mundo gosta, de madrugada na Jogabil Casa. A original? É, e ele viu, ele olhou pra minha cara, ele viu meus olhos sem vida, sem luz. Mas eu falei, caralho, velho, eu preciso pagar minhas contas, né? A gente só olhou, assim, pra mim, tipo, com uma cara de pena também. A gente se encarou num respeito e pena mútua. O Corra, ele tava, assim, de um lado o microfone, do outro, um estúdio de tirar fotos do próprio Peppa vender, né? Exatamente. Eu só acho que vai ser o microfone. É, mas, então, né, a gente tá produzindo vários podcasts, muitas coisas que já estão sendo produzidas também mesmo, com, né, o mundo acabando. A gente continua trabalhando. É, e tem o meu programa, se as pessoas quiserem, não sei, é, que chama Minha Primeira Vez. Uhum. A gente tá finalizando agora, nesse final de semana, se você está ouvindo esse podcast próximo da data de lançamento dele, é, a gente vai finalizar a primeira temporada, que eu, né, vou fechar ali, é, a segunda metade do filme de Evangelion. Uhum. Eu vi, eu vi você tweetando, sofrendo. O resto da minha vida, o resto da vida que tinha nos meus olhos, ele foi embora, com essa primeira metade do filme de Evangelion. Aquele filme é complicado. Nossa, gente. Você terminou de ver ele, ou só vi metade mesmo? Eu só vi metade, porque eu não tava conseguindo, cara. Pô, tá, eu tava muito perturbado. Porque, que nem, acho que foi o André mesmo que falou, que usou essa expressão, é um filme que te odeia. É. Ele te odeia. Tem todo o histórico da produção, né, que era meio que uma vingança do diretor, tem gente que desmente, tem gente que acredita ainda mais nessa história, mas, né... Não, não é um filme... Esse não é um filme com de vibes, tá aí. É, não, esse filme é pra acabar com você, e com o que você achava que gostava de Evangelion. Exatamente. Exatamente. É, mas, se você, que gostava ou achava que gostava de Evangelion, também gosta do que a gente produz aqui no Jogabilidade, é sempre bom lembrar que tudo isso aqui, toda essa brincadeira, é financiado por você. Você que vai lá mês após mês e contribui nas nossas campanhas, né, seja no Patreon, no Padrim, no PicPay, ou também através do Sub na Twitch. Nós agradecemos todo e qualquer valor de contribuição, a partir de um real aí, faz muita, muita diferença. É claro que se você quiser participar dos nossos grupos, ter acesso ao nosso podcast extra, ou receber um agradecimento, né, nos vídeos, e aqui também no podcast, você pode contribuir a partir de valores específicos ali, né, representados pelos tiers, contribuindo com a Sub na Twitch, seja a Sub normal ou com o Twitch Prime, né, que você ganha gratuitamente assinando Amazon Prime, e o, né, Amazon Prime Video, coisa de tudo. Pegando o pacote do Amazon Prime ali, você ganha, você ganha acesso ao nosso grupo do Discord, que lá você tem acesso ao podcast bônus também. Nós temos que agradecer a todas essas pessoas, e vamos agradecer aqui a algumas em específico, algo que a gente vai voltar a fazer com mais frequência aqui, porque são pessoas como o Hélder Oliveira, o Cleiton Xavier, o Bruno da Silva Pinto, o Felipe Neves Manjavac, ou Manjavache, perdão, e o Matheus Jales, que fazem, dentre tantas outras pessoas, né, que fazem isso aqui ser uma realidade, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado por acompanhar a gente nessa jornada, já há tanto tempo, mesmo em períodos tão complicados financeiramente. Exatamente, é uma alegria ver que vocês ainda estão conosco, mesmo nessas épocas. E você, se você contribuindo ou não com as nossas campanhas, você também pode ir comprar umas peitas da hora, porque o Jogabilidade tem camisetas, então você pode ir lá no jogabilidade.de barracamisetas, e ver que é vestir a marca que você tanto ama e apoia no seu peito, no dia a dia. Que no momento dessa gravação, pelo menos, vai saber quando você estiver ouvindo, mas estão em promoção as camisetas. Olha só! Tá abrindo aqui. Você pode comprar umas camisetas da hora, comprar talvez já um moletãozinho, porque tá esfriando. É verdade, vamos chegar lá. Vamos lá então, gente, pras notícias, né, porque como o universo sempre conspira, contra o Verse de Notícias, assim que a gente terminar de gravar esse episódio, vai sair uma notícia super importante e que a gente adoraria comentar aqui, assim como foi há 15 dias atrás, no último Verse de Notícias que a gente gravou, porque no dia seguinte, nós que estávamos, durante a gravação, comentando sobre a Sony confirmou que o PlayStation 5 sai em 2020, mas e os jogos, será que eles vão sair? Será que vão ser adiados? O que aconteceu aí, Corran? Então, que coisa, né, gente? Isso é uma coisa que eu estava até comentando com o pessoal, de a gente sente a pandemia, obviamente, mudando a nossa rotina, mas para os jogos, demorou um pouco, porque muitos dos lançamentos grandes desse início de ano, eles já estavam prontos, né? Então, era basicamente, tipo, volta para rodar, vamos embora, né? Então, Animal Crossing, Doom, Resident Evil 3 e tal, só que agora, uns que estavam até bem próximos, né? Que é o caso de The Last of Us 2, ele foi adiado indefinitivamente. Indefinamente? Indefinidamente. Indefinidamente. É, português é difícil. É... Então, The Last of Us 2, ele foi, né, adiado indefinamente... Caralho, indefin... Caralho! Indefin... Indefin... Vamos lá, você consegue. Não! De novo. Divertidamente. Indefinitivamente. Não, não. De novo. De... Má... Supletivo. Caralho, o que que aconteceu com ele? Indefinidamente. Isso! Indefinidamente. 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 Caralho! Ainda bem que o Xuxi vai tirar tudo isso. Não vai, né? Agora virou um momento. É... É o nosso vinheta, inclusive. É o título do episódio, indefinidamente. Alô! Foda-se. Vai, vai... Foi adiado e não tem hora nem dia pra voltar. Isso, exatamente. Igual o pai de muita gente aí. Mas... É... O problema foi que... É... O... O jogo já tava muito perto da conclusão, né? Sim, sim. E... Tanto que, porra, o pessoal da Naughty Dog já tava fazendo crunch há muito tempo. É, a gente falou sobre essa treta. É... E é aquilo, né? Era um jogo que ele tava tava pra sair em março, né? Tinha sido anunciado. E aí, pouco depois desse anúncio, eles anunciaram o adiamento pra maio. E... E tava, né? Assim, o que tudo indica, o jogo tá quase pronto, né? Tipo... Sim. Eles soltaram um quote, né? Sobre o adiamento que diz assim... Mesmo com o jogo quase sendo concluído, nós deparamos com a realidade de que devido a logísticas, além do nosso controle, não poderemos lançar The Last of Us 2 de forma satisfatória. Queremos garantir que todos consigam jogar The Last of Us 2 durante o mesmo período para preservar melhor a experiência para todo mundo. Pra isso, será necessário adiar o lançamento até podermos resolver esses problemas logísticos. Então, eu acho que o problema, ele é menos, tipo, o jogo não vai estar pronto a tempo e mais, tipo... A distribuição dele, né? É, isso. Que é algo que a gente viu com o Final Fantasy VII, né? Que teve um pouco disso, que alguns lugares receberam as copas físicas, outros, né? Foram... Pedidos que foram cancelados, né? O Steelbook aqui no Brasil foi cancelado. Sim, é. Tanto que em alguns revendedores aqui do Brasil, as pessoas compraram, a data de entrega estava, sei lá, semana que vem. Aí, atualizou sem, né? Magicamente, sem ninguém ver, pra maio. É, exato. Então, é... Mas, assim, mas eu queria aproveitar essa notícia pra levantar pra vocês uma discussão que a gente já vem tendo há muito tempo. Vocês acham que essa pandemia é o último prego do caixão de, tipo, videogame como mídia física? É, então, né? Porque tá tendo... Tá cobrando o seu preço da GameStop, né? Ela tentou se manter aberta por muito tempo e, né, agora foi obrigada a fechar e tal. Então, se a GameStop fechar, eu acho que... É por isso que, assim, quando tem notícia da GameStop, a gente traz aqui pro Vertis, não porque vai afetar a gente aqui no Brasil, né? Porque, né, não tem GameStop. é... Mas porque ela é... Representa, né? Representa a mídia física, né? Isso. A existência da mídia física como algo importante, né? Anos atrás, a gente falava, ah, a mídia física não vai acabar porque a GameStop é muito poderosa, né? E tal, ela tem um lobby muito forte e a gente viu isso decaindo, decaindo, decaindo ao ponto que é bem possível que a GameStop, enfim, feche. Mesmo o Red não consiga salvar a GameStop. Pode ir. Não, eu ia falar que talvez o futuro seja coisas como, por exemplo, a Limited Run-Fi, assim. Tiragens pequenas e especiais de alguns jogos e o resto sei que se vire, assim. É. É, começar a fazer a parada da mídia física pra quem se importa em ter a mídia física, né? É, sim. Não como um meio de você ter acesso ao jogo, mas sim como um bônus pra aquela pessoa que é fã daquilo, né? E quer ter aquilo como um valor sentimental porque meio que hoje em dia é isso, né? É. Até aqui, assim. Quer dizer, a gente fala, né, como pessoas que moram em grandes centros urbanos. Era o que eu ia puxar. Era essa questão, assim, de que pra gente é muito fácil discutir sobre essas coisas do Uruguai brasileiro aqui, né? São Paulo. Que a gente, né, todo mundo aqui tem uma internet com uma velocidade considerável, consegue, sei lá, se o jogo lançou hoje, bota pra baixar no máximo amanhã, você já tá jogando e tal, mas em muitos lugares, tanto no Brasil quanto em países grandes, né, como é o caso dos Estados Unidos e tal, tem uma galera que, tipo, mano, se for baixar, imagina aí, a próxima geração, bicho. É, não, é. Tipo, vai ser, sei lá, tipo, 100 giga é fichinha. É, cara, o Final Fantasy 7 já era o quê? Tem quase 90 giga, 85 giga de download, né? É, o Red Dead 2. É, o Red Dead 2 é ridículo. Deixa eu falar por exemplo. Fala, fala. Por exemplo, quando eu fui lá pra Cabo Verde, lá a internet deles, não é que é lerda, é lerda. Sim, é muito lerda. Mas a internet da casa é por, é tipo a internet do celular, é por dados, sabe? Tipo, você tem um limite. Pacote, assim? É. Você tem um pacote. Tem a franquia. Isso. Então, tipo, o pacote é tipo 2 gigas por mês, sabe? Não tem como a criança baixar um jogo lá. É inviável. É inviável. Não tem como assistir Netflix, basicamente. Isso, não tem. E isso é assim, porque é foda da mídia física, porque a gente, é, a gente tá muito confortável em simplesmente, né, começar o Frozen aqui, let it go, né? Tipo, ah, foda-se, enfia o disco no rabo. Mas, pra gente é muito fácil, justamente por conta dessa nossa boa estrutura e tudo mais. Mas, e também porque, não sei vocês, né, mas eu não tenho o costume de vender as minhas coisas usadas. Não é uma coisa que eu faço, sabe? Tipo, sei lá, mesmo aparelhos eletrônicos, sei lá, um computador que eu não tô usando mais, eu não vendo ele. Eu dou ele. Tipo, né? É isso, porque não faz parte, sei lá, de mim vender coisas que são minhas, assim. Seja porque eu gosto de colecionar uns jogos, assim, que eu gosto mais, ou outras coisas que eu simplesmente dou, porque não fazem mais sentido pra mim. Então, mas a gente tem que levar em consideração que pra muita gente, esse mercado é importante, né, dos jogos usados, de emprestar, de jogar. É, já foi muito pra mim, assim, hoje em dia eu consigo manter, né, os meus jogos aqui na coleção, mas, nossa, já vendi muito jogo pra comprar o próximo, né? Tipo, era o dinheiro que eu tinha e aí eu completava com outro, né, um restinho pra comprar um jogo mais novo e ia passando pra frente, assim, e nos Estados Unidos, no auge da GameStop era muito forte, né, o serviço de troca de jogos usados, e tal. Não, e é foda porque na GameStop o grande, o core business deles era isso, assim, era a galera levar os jogos usados e dependendo do tempo, né, de lançamento do jogo, eles colocavam o preço e essa segunda compra, a grana era toda deles, né? Sim. Porque, né, a partir do momento que o jogo, ele saiu da loja e ele voltou, mano, eu posso vender pelos mesmos 60 dólares se eu quiser, se alguém quiser comprar, obviamente, que essa segunda compra vai ser toda da loja. Então, eles construíram todo o mercado deles em cima disso. e com o fim da mídia física, bicho, o que vai virar? GameStop vai virar loja de Funko, né? Tem alguns pessoas no chat comentando de, ah, mas todo jogo agora você tem que atualizar 40, 50 giga, mas se a pessoa não tem uma internet boa ou sequer tem internet, ela pode jogar o jogo, você não precisa atualizar pra abrir o jogo e jogar, não é mais, sei lá, a geração do PS3, que o PS3 só deixava abrir o jogo depois de atualizar. Não, agora você pode usar, você quer jogar desatualizado, você pode. Eu podia jogar desatualizado. Podia? Depende do jogo. Depende do jogo. Porque eu lembro que as minhas primeiras experiências com Burnout Paradise eu ainda não tinha ligado o PS3 na online. E outra é que, tudo bem, você vai baixar, você vai colocar o jogo lá e vai ter que baixar, sei lá, 10, 20 gigas. Mas pelo menos já é, sei lá, 50 gigas a menos do que você teria que baixar se você não tivesse o CD, o disco. mas assim, voltando para o The Last of Us. Voltando para o The Last of Us, mais um aí acerto nas minhas previsões do ano. Você falou que ia ser adiado? Falei. Então olha aí. Caralho. O Rafa, o Rafa, ele vai gabaritar a lista dele. Impressionante. Eu tive um sonho, era o fim do mundo. Isso. É, a coroa e tudo mais. Mas o, é foda do The Last of Us porque também, além obviamente, né, da tristeza do jogo ser adiado, porque, né, para mim, era o lançamento do ano, era a coisa que eu mais estava esperando esse ano. O problema é o timing também, né? Porque se ele lançar agora, ia ficar esquisitaço, né? É assim, o Resident Evil já é meio esquisito, né? Eu já me senti meio, eita, que coisa, né, quando abre lá, ele falando da pandemia. É que nem o, é que nem o Disaster Report, que o 3 ia sair, e aí rolou o terremoto do Japão de 2011. Ops, melhor não. Ah, pode crer. Aí ia sair outro agora. Ops, pandemia, melhor não. Mas acho que eles vão lançar ainda assim e tal. Acho que já lançaram até, por isso não. É, se esperar o mundo estar bem para lançar um jogo de desastre, aí não lança nunca. Mas o, o The Last of Us, agora é o seguinte, eles deram como justificativo isso da logística para poder lançar no momento que todo mundo consiga ter acesso ao jogo no primeiro momento. Me parece esquisito, mas pode ser que seja verdade. Aí, você pensa assim, ok, eles estão adiando indefinidamente. me parece esquisito, assim, porque, tudo bem, eles podem não ter muita noção de quando, né, realmente isso tudo vai se normalizar para eles terem a logística previsível e conseguirem fazer planos. Pode ser que seja isso. mas aí, quando você começa a pensar que, assim, cara, eles cancelaram todas as pré-vendas do jogo, né, eles estão reembolsando as pessoas que fizeram pré-vendas e, é muito estranho, assim, quando você pensa que isso deles estarem reembolsando as pré-vendas significa que eles não têm, realmente, parece, parece significar que eles realmente não têm perspectivas de vender esse jogo em breve, né, parece que tem muito tempo entre agora e quando esse jogo realmente vai ser lançado, porque senão eles não cancelariam as pré-vendas, eles manteriam o dinheiro das pessoas e, né, porra, o jogo vai lançar, eventualmente o jogo lança. E aí eu penso o seguinte, a Sony, ela, ela deu duas declarações, né, a gente tem duas coisas que a Sony disse a respeito do Covid, né, nesse espaço de tempo aí nas últimas duas semanas. Primeiro ela disse que, ah, não vai afetar o lançamento do PlayStation 5, então o PlayStation 5 2020, com certeza, gente, tá aí, isso a gente pode confirmar, disse a Sony. E, vai adiar o lançamento do The Last of Us 2. O que isso significa? Você acha? The Last of Us 2... Que tá todo mundo louco! É, The Last of Us 2 é um dos launch titles do PlayStation 5. Eu acho que não, eu acho que o André tá indo um pouco ter ido com aspiração aí, porque uma coisa é um jogo que vai sair antes do meio do ano e outro algo que tá planejado pra sair no último mês, no final do último mês do ano, sabe? Então tem muito tempo entre uma coisa e outra. Eu acho que pode muito chegar, tipo, sei lá, em outubro e eles falar, ok, o PS5 vai adiar. É, os caras tão tudo fodidos mesmo? Tá todo mundo lascado mesmo? Segura o The Last of Us até sair o PS5, lança crossjam? Exato. Todo mundo fica meio feliz. Tipo o Breath of the Wild, assim? Tipo? Tipo o Breath of the Wild. Porque, assim, é... Eu acho que a única coisa que justifica eles estarem, é... cancelando pré-vendas é pra poder vender um outro The Last of Us. Mas é o mesmo preço, no final tá na mesma. Não, mas aí, assim, você teria que supor que o jogo do PS4 funcionaria no PS5. E aí, você comprando o jogo no PS5, incentiva as pessoas a comprarem o PS5 também. E aí, se eles conseguirem fazer um bom argumento de que, olha, essa versão do jogo, ela é melhor por x, y, z motivos aqui. É. Eu vejo muita gente ficando puta, né? Como tá dizendo o pessoal do chat aqui. Imagina o pessoal puto porque comprou um jogo e vai sair pra outra plataforma. Eu concordo, mas eu também vejo a Sony na sua direção atual não vendo ou não se importando que é a famosa e a empáfia da Sony, né? Aquela coisa toda. Eu imagino eles, tipo, ah, eles não vão ficar tão putos assim. Ou tipo, ah, vai valer a pena mesmo, é soberba, né? Desculpa. Soberba da Sony. Empáfia é uma boa palavra também. Eu gosto de empáfia, enfim. Dá fome. Eu imagino, tipo, a liderança da Sony tomando mais essa decisão bizarra, sabe? Sim, assim, eu acho que vai sair pro PS4. Eu acho que vai, mas eles estão apostando em oferecer, da próxima vez que eles falarem de The Last of Us, eles vão falar, vai sair pro PS5 também. E olha que maravilhosa essa versão do PS5. Olha como ela roda em 4K, 190 frames por segundo. Uou, nossa, você pode comprar do PS4, mas, ah, 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 tipo assim, sabe? É igual a todas as apresentações do FIFA, né? Que o objetivo da apresentação do FIFA é cagar no jogo anterior. Exatamente. É merda, esse jogo que a gente vendeu pros seis anos passados, que lindo jogo. Mas isso não parece fazer sentido pra mim. Tipo, qual que é a vantagem da Sony fazer isso? Vender o PS5. É, porque ela vai ter The Last of Us 2, que é um dos jogos mais aguardados da vida como um launch time do PS5. Mas pro PS4 também, sabe? Mas, ela não vai vender mais unidades de jogos por causa disso. Ela vai, porque olha só, se você, se você tá dizendo que alguém que não compraria nenhuma versão desse jogo só vai comprar porque vai sair pro PS5? Pode ser, sim. Mas aí ela compraria mesmo se tivesse tipo seis meses de distância entre um relançamento pro PS5. Não, mas se ela já jogou no PS4 em maio, ela não teria um motivo pra ela jogar no PS5. Mas sim, ela já comprou o jogo, o jogo já foi vendido. Tipo, você tá dizendo que ele tá fazendo isso pra vender PS5? Isso! Por exemplo, é, não, eu sim, eu acho que o André tá viajando foda, mas, levando em conta, né, o argumento do André, é meio que a mesma movimentação que algumas pessoas fizeram justamente com o Switch com o Zelda. Por exemplo, eu não tinha mais um Wii U, mas eu queria muito jogar o Zelda, e aí eu fui e comprei um Switch. Então, não tô falando pra, provavelmente eles não estão mirando só nas pessoas que já tem o PS4 e era basicamente comprar o jogo novo. Às vezes, pras pessoas que tão pensando, putz, será que eu vou jogar? Será que eu vou comprar agora o PS5? Ter The Last of Us 2 como um launch title é um bom argumento. E eles conseguiram, eu estou supondo que eles consigam fazer um bom argumento de que a versão definitiva de The Last of Us 2 é no PS5, que eles consigam mostrar que, olha, você pode jogar no PS4, sim, mas olha que da hora isso aqui que a gente tem. E aí, a pessoa que ela tá em dúvida qual dos dois eu vou e ela tá muito no hype, ela vai num dos consoles, ela vai comprar um dos consoles e ela tá muito no hype do The Last of Us, pra jogar a versão definitiva de The Last of Us, ela talvez escolha o PS4, né? Talvez seja, né? Naquele... É, talvez escolha o PS5, talvez seja o que mova a agulhinha, né? Dela pro lado do PS5. Ela tem um jogo que ela quer muito jogar e vai poder jogar a versão definitiva. Eu acho que o André tá louco das drogas. Eu também, mas... Eu tô com o André também. Mas a gente vai ter uma noção melhor quando chegar perto do lançamento do Ghost of Tsushima. É. Porque se ele lançar, talvez o André tá certo. Não, assim, eu acho... É que tem outro lado também, né? Porque o desenvolvimento... Tem isso também, né? O problema é que... Eu sinto que o desenvolvimento de The Last of Us 2, ele tá um pouco conturbado, principalmente depois de todas as coisas que foram emergindo na Naughty Dog desde o desenvolvimento de Uncharted 4, né? de Crunch, de... A galera não sendo, né? Muito... Tendo boas condições de trabalho e tudo mais. E eu sinto que talvez esse... Porque ao invés de adiar o jogo de novo, porque ele já, né? Já tinha sido previsto pra fevereiro, aí adiaram pra maio. E aí ao invés de adiar o jogo de novo, que ia ficar feio porque a Naughty Dog, querendo ou não, é o... o Prime Time da Sony, né? É o... O da Sony. Talvez eles meio que juntaram a fome com a vontade de comer, tá ligado? Tipo, mano, adia de novo porque o jogo ele não tá do jeito que a gente queria. Aproveita a motivação do mundo tá acabando pra gente ficar mais tempo desenvolvendo, sabe? Isso aí. E assim, pensando no Ghost of Tsushima, que é um jogo que a data dele foi confirmada quando já tava começando essas paradas de coronavírus, né? Sabe se lá se vai afetar. Realmente, a gente vai ter que ver se vai seguir em frente ou não. Mas... Pra mim, realmente, assim, o ponto principal do meu argumento, além de fazer sentido eles quererem vender isso, é por que que eles devolveram as pré-vendas? Né? Por que que... Será que não tem alguma lei do consumidor de, tipo... Não pode ter... Quando é adiado, assim... Não pode ter pré-venda sem uma data fixada? Talvez? É. Eu não me lembro. sugeriu isso. Tipo, Será que não tem alguma lei ou lei em países que, tipo... Você não pode fazer pré-venda de coisa que não tem data pra lançar? Se não tem data pra lançar, você tem que cancelar a pré-venda, ponto. Olha, eu não sei. É porque o lance é esse, né? Que eles não tiveram... Não soltaram a nova data. Talvez seja isso. Talvez seja isso. O lance... Sei lá. Eu não sei o quão mudam essas regras. O quão mudaram essas regras. Com o passar dos anos, mas, porra... Teve gente que fez o pre-order do que no King Forever quando ele foi anunciado naquela de 90. É, sim. Você viu o jogo quando ele lançou. É, eu não sei se essas mesmas pessoas conseguiram o jogo, mas, tipo, tinha a galera, tipo, postando a nota fiscal do pre-order de 96, 7, tá ligado? Ah, mas esse tipo de lei já deve ter mudado já. Então, eu não sei. Eu realmente não sei. Se até coisa de loot box, hoje em dia já tem lei, países... É um país da Europa que já tem lei, tá isso? É. Eu acho que eles só devolveram de boa fé pro pessoal não ficar puto. De, tipo, tiramos a data, o pessoal vai ficar puto. Então, toma, se você quiser cancelar, você pode cancelar. Não, mas eu acho que... Eu acho que não é se você quiser. É, cancelado. Foi compulsório, é? É. Então, isso pra mim é muito estranho. Mas, é, vamos ver. Eu acho que... Com certeza, isso que o Sushi falou, tipo, quando o Ghost of Tsushima sair ou não... É, a gente vai ter uma noção melhor. É. É. Enfim. É... Mas, é, assim, é curioso que... Até agora não rolaram tantos ainda adiamentos de jogos, né? A gente teve agora... Junto, ninguém lembra, né? Mas, junto do Last of Us teve o Iron Man VR também, que foi também adiado indefinidamente. É... Nós tivemos aquele port de Outer Worlds, né? Pro Sushi... Pro Sushi. Pro Sushi. Aquele... Aquele port de Outer Worlds pro Switch, que também foi adiado. E o Wasteland 3, né? Que também foi adiado por causa do Covid, hein? Mas, eu acho que a gente ainda vai ver mais coisa, hein? É... Tem gente no chat falando Oi, Sushi, não devolveram? Tá na... Tá na biblioteca de quem comprou. A gente tá falando de versões físicas. Não da digital, eu imagino, né? É, então, o jogo até saiu da loja, né? Do PlayStation. Não, porque tem gente, ele falou que ele já fez pre-order e ainda tá na lista da pessoa. Tá com até aquele reloginho. O jogo libera em tanto tempo. Cadato antiga, né? Isso aí, isso aí. Mas, enfim... É... Triste. Triste. Mas... Vamos falar... Vamos continuar falando, então, de mais reflexos aí do nosso... Da nossa bactéria filha da puta, Tengo? Eu tenho uma observação a fazer. Porque eu tava pesquisando sobre essa notícia aí e aparentemente já vai... A notícia é, né? Que eles suspenderam os... suspenderam os shipments de Switch e não no Japão. Só que eles já vão... Já vão retomar aparentemente essa semana, já. Ah, então... Acho que emenda no final, né? Vale a pena falar mesmo assim? Acho que sim. Tá bom. Ok. Então, assim como Dara Salva 2 foi adiado, né? Como a gente tá vendo as repercussões do Covid na indústria de games, saiu uma notícia agora no começo de abril de que os shipments, né? Os shipments, na verdade, é quando a empresa envia a mercadoria pra loja, né? Os shipments de Switch e Switch Lite iam ser suspensos no Japão pras lojas de games japonesas. E todo mundo ficou preocupado, né? Porque o que acontece? A Nintendo tem contratos com fabricantes da China e do Vietnã, né? Pra fabricar as peças que vão na montagem do Switch. E, né? Com todo o problema de Covid e tudo mais, não ia ser possível chegar na demanda de consoles que o mercado japonês tava precisando, né? Do console. Especialmente que a demanda aumentou muito justamente por causa da pandemia e o lançamento de Animal Crossing, né? Que também... Isso. Que foram duas coisas muito grandes, né? Inclusive também saiu um estudo aí, uma pesquisa de que nesse período de Covid o tempo... Todo o consumo de games tá aumentando pra caramba, assim, né? Você tem, tipo... Consumo de coisas, tipo... Shopping, cinema... Essas atividades estão caindo muito, graças a Deus. Pois, né? E atividades como streaming de filmes, de música, games, tá aumentando pra caramba, né? E isso, obviamente, um dos fatores disso, um dos elementos desse aumento tem a ver com as pessoas querendo comprar mais consoles e mais jogos pra jogar. E aí, a Nintendo falou a gente não tá conseguindo manter a par com a demanda dos consoles no mercado japonês, né? Por causa dessas... da fabricação dos componentes nas fábricas na China e no Vietnã especificamente. Eles disseram que já tá retornando a normalidade, mas que ainda não tava 100%, né? Exatamente, né? E aí, né? Começa aquela festa. Porque, especialmente no... Isso acontece no... Tem uma cultura muito forte disso. No Japão também tem que é o do lance do leilão. Tipo, ah, vamos comprar mercadoria escassa e revender por 500% do preço em um leilão online. Sim. É. No Japão também tem uma cultura muito forte disso. É, tinha no... No Japão já estavam vendendo suítes nesses sites por três vezes o preço, né? Era uma parada sinistra. É, aparentemente tava tipo de 500 a 700 dólares em algumas plataformas tava vendendo. É, aí você manda uma mensagem pra eles bem-vindos ao Brasil, né? Porque agora o preço do suítes tá aqui, tá tipo, mano, tá uns 3, 4. Aqui tá... Não, assim, o pessoal tava falando que se for em lojas normais, vamos dizer, né? Tipo, os americanos da vida assim, tá tipo 4 mil reais e Mercado Livre já tá mais de 3 mil também, então... Eu tava comentando em algum outro vértice, eu acho, que eu tava indo procurar preço de um determinado jogo de suíte e assim, jogo de suíte obviamente no Brasil já não é barato, mas tinha gente vendendo o jogo por tipo 400 reais, tá ligado? É, na tora, assim. Eu me sinto no fim dos anos 90, que era tudo caro pra cacete, os jogos, tipo, era tudo proibitivo, todo mundo começou a comprar o jogo de pirata de Play 1 e Play 2 por 5 reais cada. Vamos destravar esse suíte aí. Vamos destravar o suíte de tudo, né? Mas enfim, é... A Nintendo soltou na sequência, né? Ela soltou uma nota ontem, né? A gente tá gravando no dia 15 de abril, ela soltou uma nota no dia 14, dizendo que ainda nessa semana a Nintendo previa que os shipments de suíte e suíte iam ser reestabelecidos, né? Depois de ser suspenso na semana passada, eles iam reestabelecer nesse abastecimento das lojas, né? No fim dessa semana até, iam também, no fim de abril, eles iam voltar com as edições limitadas de Animal Crossing especificamente, né? Que, como o André tinha comentado, o lançamento de Animal Crossing, que aconteceu no fim de março, fez crescer muita procura pelo suíte no Japão e também pela edição limitada, que é uma fofura, inclusive, é muito bonitinha. Sim. Essa edição limitada. E aí, eles iam voltar com o abastecimento da edição limitada, mas em quantidades menores, né? Mais limitadas dessa edição, que já é limitada. De facto. Acho que é isso, né? Agora, vamos ver se eventualmente afeta, de alguma forma, o mercado europeu e americano, né? Mas, nada indica que vá, né? É, sim. mais notícias sobre o suíte, Rafa? Recentemente, tipo, dois dias atrás dessa gravação, acho, dois ou um dia atrás, ou hoje, não sei. Aqui tem notícia quentinha também, de vez em quando. O tempo tá, como diria Dark Souls, tá convoluto, pra mim, eu não sei mais quando é ontem, quando é hoje. Só existe ontem, hoje e amanhã, não existe terça, quinta... É! Não existe, é. Mas, o suíte... O amanhã também já é meio questionável, Mas o suíte, ele atualizou o seu firmware para a versão 10.0, André. Que lindo. E com essa atualização, André... Virou um console bom, agora é? Sonista, yes! Console de criança. Gente, clipa só isso. E manda pra comunidade da Nintendo no Facebook. Isso, por favor. pro grupo do Pokémon. Isso. Eu amo, André. Mas então, André, veio algumas funções, né, como o... o remap de botões, mas o que veio também foram pessoas fazendo data mining, não é verdade, nessa atualização? Sim. Como sempre, e fazendo data mining, os hackers descobriram que... descobriram uma suposta não anunciada nova versão de Switch como modelo com duas telas. Uau! Isso é muito louco. eu não tinha lido da notícia, que porra é essa? Então, tipo, aparentemente, né, o modelo do Switch original, né, tinha um código lá que eles usavam, né, pra se referir a esse modelo no código... no código... Fala aí. Que é o código... É o NXABCA. Isso. E aí o Switch Lite é o NXABCB. Isso. E eles descobriram um modelo NXABCD. Parece piada, né? Parece uma grande piada. Mas não é. Como que eles sabem que vai ter duas telas? De onde eles tiraram essa informação? Então, isso o cara que tuitou não explicou exatamente, porque ele falou disso, né, do ABCD, abecedário aí. Isso. E aí no Twitch ele falou, e aparentemente tem referências a usar duas telas, mas ele não disse como que ele chegou nessa conclusão ou o que que ele viu no código que referenciava isso. Talvez fosse muito técnico pra ele simplesmente mostrar lá e tal. Pra falar em 140 caracteres, era muito técnico. Ninguém é mais 140, né? Ele tirou da bunda, né? Então. Só que, tipo assim, ele não deu muito detalhe também do que isso significa. Se é duas telas tipo DS, se é tipo um switch que ele vai dobrar no meio, não sei. Você vai acoplar o celular como segunda tela? Se ele vai funcionar tipo Wii U, que você pode usar a TV ao mesmo tempo que você usa o switch. Não sei. Mas pode significar muita coisa, hein? Tá aparecendo muito fonte Times New Roman, sabe? Fonte vozes da minha cabeça. Exatamente. Mas com isso, Rafa, Nintendo Land 2? Nossa! Caralho! Vamos fazendo uma sequel pro maior sucesso da Nintendo, claro. Zumbio? Zumbio? Eu só queria comentar uma coisa que saiu nesse update aí também, que é muito boa pra mim. Pra mim particularmente. É... Caras de Animal Crossing pra você usar de... No seu avatar. De avatar, né? Exatamente. E além disso, que não é tão importante assim, é... Agora você pode mandar o jogo do seu cartão de memória pro console e jogo do console pro cartão de memória. O que pra mim é muito importante porque o meu cartão de memória corrompe a cada três jogos que eu baixo naquela porra. E quando ele corrompe, eu tenho que deletar tudo e reinstalar todos os meus jogos. Nossa senhora. Se eu não tivesse a conta da Nintendo pra salvar meus saves na nuvem, eu tava fudido. Mas agora eu posso pegar os jogos que eu mais jogo, colocar no console e seguir minha vida. Isso é bom também porque... Um jogo específico que eu sei que acontece isso é o... O Legend of Zelda Link's Awakening. Ele roda melhor se ele tiver instalado no console. É. Hum... Pode ter. Ele roda com mais FPS. É. E quando você tem um cartão de memória, você não pode escolher instalar o jogo no cartão interno mais. Ele só instala no cartão de memória. É. O que eu fiz é seu. Eu tiro o cartão de memória, aí eu baixo o jogo. Antigamente, né? Hoje em dia você... Agora... Agora com esse novo update... Caio Corrém... Vivemos no futuro. Caio Corrém da Maremoto Podcast. A gente pode agora botar as coisas no console. O futuro tá aí, desde sempre. E trocar os botões também porque é acessibilidade. É. E trocar os botões também porque... Ô, vai se foder botar pulo no A, cara. Quem que pula no A? É difícil, né? Só um mau elemento pula no A, cara. Você corre no Y e pula no B. Tá erradíssimo, né? Eu acho que a... Nossa, bora. A Nintendo, ela tá indo contra ela mesma. É, não, pera. Mas o Y da Nintendo... Ah, tá bom. Tá bom. Eu pulo... Eu pulo no X. No... No... No Breath of the Wild. Acho mais fácil. Assim, pula no... Ah, não. Ah, tá. O X do... Cara, olha aí. O triângulo. É, o triângulo. Você pula um triângulo. Absurdo isso. Absurdo. Nossa, é a vida. É o que tem pra hoje. É, eu pulo também porque eu preguiça de me dar as configurações e trocar. Tá aí. É... Quem não tem... Tem de tempos imemoriais? Quem não tem preguiça, Caio Corraine, é a Anatel. Quer dizer, não sei. Talvez tenha. É, eu sinceramente não sei. Mas, é... Ainda falando da Nintendo, ainda falando do Switch e todas essas coisas, é... Voltamos aqui pro Brasil, esse país tão abençoado. Um país que tá passando por um momento muito tranquilo. É. É. Muito com a natureza. Exato. Ah... O Switch, o Switch Lite e os kits de desenvolvimento de Switch foram homologados pela Anatel. André, me perguntam o que que significa homologação? Ah... É fácil. Peraí. É, por exemplo, quando eu vou e eu entro num jogo online, eu faço uma homologação. Você tá homologado. Parabéns. Parabéns, Rafa. Assim, eu não vou saber te dar a definição. O Corra morreu ali. Eu sei mais ou menos. Então, eu comentei com a Thalissa, olha, homologaram o Switch. Olha lá, que porra é essa? Porque a gente meio que só ouve esse termo entre pessoas que acompanham a tecnologia, né? É um desgraço. Eu falei que vocês me perguntaram porque eu tô com o negócio do dicionário da minha cabeça. Eu posso dar um chute, assim, do que que eu acho que é, tendo ouvido esse termo em contexto, assim? Sim. Eu acho que é quando a Anatel, ela pega um produto e verifica se ele está apto às regras de boas práticas e essas coisas todas pra funcionar bem no Brasil. É isso? É, basicamente isso. Homologação é quando uma autoridade, seja ela governamental ou não, simplesmente aprova alguma coisa. Seja uma sentença, seja um contrato, seja um produto, como no caso é o Nintendo Switch. Mas toda essa questão da homologação do Switch, ela é um pouco esquisita, na verdade, porque ela, o pedido de homologação, foi por meio da DKAF do Brasil, Representações, que tem sede em Pós de Causas, em Pós de Caldas, um abraço para Pós de Caldas, cidade bonita. Pós de Causas. Não sei, a gente tem ouvintes de Pós de Causas? É aquele morrão lá, eu gosto muito de Pós de Causas. E foi pedido por essa empresa que também foi a mesma empresa que pediu a homologação, não, mentira, foi outra empresa. outra empresa anterior pediu a homologação do Nintendo Switch, só que como a Nintendo negou qualquer relação com a companhia, a homologação perdeu validade. Então, isso que é o bizarro dessa história. Qualquer pessoa pode homologar a porra do produto de outra empresa? Aparentemente, aparentemente pode, só que aí o lance é esse que a gente estava achando estranho, por quê? No começo do mês, essa DKAF, ela foi lá e requisitou a homologação do, sei lá, do Pro Controller, alguma coisa assim. Agora veio do Switch Lite e, não, acho que antes tinha sido do Joy-Con, alguma coisa assim. E agora foi do Switch Lite e os Dev Kits, né? E aí o pessoal estava, ué, isso é esquisito, né? Porque assim, o produto ser homologado no Brasil significa que talvez, mas não necessariamente, talvez ele possa ser vendido oficialmente. Oficialmente, exatamente. não só importado e revendido, mas vendido oficialmente pela Nintendo aqui, o que poderia, talvez, resultar em preços mais em conta, um suporte melhor para o jogador brasileiro, talvez jogos em português, sei lá, sabe? Alguma coisa assim. Talvez a Nintendo voltando para o Brasil, voltando a ter alguma representação no Brasil. Mas não necessariamente. obviamente na época, porque, né, para a galera que às vezes não lembra, teve aquela época, né, que do Super Nintendo, do Nintendo 64 e do GameCube, que a Nintendo, ela tinha uma parceria com a Gradiente e eles, né, faziam o lançamento dos videogames aqui. Teve uma época também, na época do Wii e do Wii U, teve um momento que eles estavam com aquela empresa de, ai, era de Porto Rico? Não, como que era o nome daquela empresa? Panamá. Panamá. A Latamel. Latamel, exatamente. Gloriosa Latamel. Ô, Latamel. Eu adorava os eventos que tinham as roupas do Mario espumosas e tal. Era mó legal. Teve um do Donkey Konga no zoológico, que foi ótimo. Pode crer. Pode crer. Incrível, incrível. É, mas, então, né, a Nintendo, ela trabalhava, né, com essa questão de representantes aqui no Brasil que faziam a comercialização e tudo mais, mas também há outra, né, um caso maior que é o caso, sei lá, por exemplo, da Microsoft ou da Sony e, justificamente, montavam os consoles aqui e, por isso, tinha... No passado, importante. Exatamente, passado, já foram, foram embora, mas elas montavam os consoles aqui, lá na Zona Franca e, por isso, tinham, né, preços mais competitivos porque tinham toda a questão dos impostos e todas essas coisas que a gente já discutiu aqui um trilhão de vezes. Então, assim, poderia ser esse o caso, só que todo mundo estava com 16 pés atrás, porque em 2018 aconteceu isso que o Corral falou, que uma outra empresa, né, que era um nome esquisito lá, ML, alguma coisa, também requisitou a homologação do Switch e, né, se pôs aí como um representante da Nintendo no Brasil. E aí, entraram em contato com a Nintendo e pensaram, ó, Nintendo, você que, né, tá pedindo pra essa empresa, né, porque tem empresas que, né, vão cuidar desses trâmites legais aqui, né, pra adiantar pra Nintendo. E a Nintendo falou, não, nem conheço, não tô sabendo de nada, não. E aí, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, e aí, tipo, o CNPJ dessa empresa logo, ele, né, sei lá, foi cancelado, sei lá, foi expirado, a empresa fechou, né, de modo geral. Mataram a empresa, cancelaram o CNPJ dela. E aí, não rolou nada. E aí, a gente tava pensando... a homologação, ela simplesmente, ela perdeu validade, porque se a empresa, ela não, é, não começa a comercializar o produto, tipo, pra que que serve essa homologação, tá ligado? Exato, exato. E aí, tava pensando, será que vai ser esse o caso com esse novo requerimento? E aparentemente não, né, porque agora, é, foi trocado, né, no, no request lá, da homologação, foi trocado, o, o requerente, pela própria Nintendo. É, já tá, foi trocado pelo nome dela mesmo, tipo, tá a Nintendo of America como a, a requerente da, da homologação. Então, aparentemente é pra valer. Então, não tem switch dele no Japão, vai ter no Brasil? É. É, bom. Os caras guardaram meia dúzia, assim, vai vender cada um por 5 mil reais, aí vai valer a pena ter guardado. É, exato. Vai chegar, vai chegar por esse precinho gostoso. Assim, 5 mil reais, que é tipo o quê? 10 dólares? Não vale a pena pra eles. Isso. Mas, falando de coisas que, vão lançar no futuro, vamos falar de nave espacial? Opa, chegou ela. Vamos falar de topzinho maneiro? Vamos falar de vacina. Opa, então, gente, em 2022, provavelmente, vocês estarão jogando com outro controle. Então, o que aconteceu? A Sony, semana passada, da semana dessa gravação, ela anunciou, mostrou, enfim, pro mundo, a cara do seu próximo controle, o controle que será o controle, do Playstation 5, e dessa vez não é DualShock 5, ele é o DualSense. Hum, que sensual. A última vez que eles trocaram o nome, foi pro Six Axis e foi uma merda. É o Xixaxi. É Xixaxi. Xixaxi. O, esse não era as pessoas que assassinavam as pessoas, no deserto, lá no Oriente Médio? Isso, é o comedor de rachiche. É. O Xixaxi? Isso. O Xixaxi. Mas aí, você vai falar, mas o Xixi, já não tinha a cara do controle do Playstation 5, quando vazaram a calça lá, o videogame que parece uma calça jeans? Aham, Era só um protótipo, né, na final de contas. E agora eles mostraram, enfim, a versão final, supostamente, talvez dê pra voltar ainda, porque eles anunciaram aquele bananão do PS3, como oficial, e depois voltaram atrás. É, não sei se você se lembra, mas o primeiro controle anunciado pelo PS3, Batarangue. Era um boomerang, era, cara, era uma parada asquerosa. Que ridícula! Era horrível. Ridícula. Procure aí, controle boomerang PS3, se você é jovenzinho, e não conhece. É. Mas aí, né, anunciaram aí o DualSense, e ele foi, é, recebido por uma polêmica, né, porque a impressão que eu tive, a impressão que eu tive, é que ficou meio dividido, tipo, metade das pessoas gostaram, metade das pessoas meio que desgostaram do design e do controle. A gente fez até um enquete aqui no dia, que tava bem dividido, assim, não gostaram, ganhou, mas ficou bem disputado. É. Porque o controle que aconteceu, ele lembra um pouco o formato, se eu olhando o formato, assim, sem pensar nas cores, logo eu já falo disso, ele lembra um pouco, ele lembra um pouco do A-Shock 4. É, ele lembra bastante, a disposição de tudo, tá tudo lá, no lugar onde estaria. É, lembra, mas ele tá mais arredondado nas laterais, o que faz ele parecer um pouco mais o controle do Shone. Uhum, só que maiores, eles são mais largos, maiorzinhos no geral, mais gordinho, mais gordinhos. O analógico, ainda na mesma posição, os dois embaixo, com aquela liso no centro, com relevo em volta, mais arranhadinho e tal, com as ranhuras. É, ainda tem um touchpadzinho. Uhum. A luz agora, em vez de ser na parte de trás, né, o que você vira pra sua TV, digamos assim, é uma luz embaixo do touchpad, que também vai vazar, né, em direção a sua tela, em direção a sua cara, em direção a tudo. Mas não suficiente pra servir como modo de rastreamento pro VR, por exemplo. Você acha que não mais? Não mais. Até a luz do do A4, qualquer interferênciazinha nela, ele perdia um pouco. E o que é bom, assim, porque, né, supondo que a Sony vai continuar investindo em VR, é bom que ela tem uma tecnologia mais moderna mesmo, porque essa tecnologia, ela é muito, né, tipo, ela é barata, mas ela é muito pouco precisa, muito pouco funcional, realmente, assim. eles mantiveram ainda um botão de share, um botão de options, né, porque tem um touchpad lá, só que mudaram o nome, agora o options é três tracinhos. Ah, então, eles estavam pensando no Gamers, tipo, que agora eles tiraram o options e o share e colocaram o burger e fritas. Exatamente. O options, eu acho que o nome dele ainda é options, eu não tenho certeza, mas eu acho que é. É o outro, ele chama create, né, alguma coisa assim. Isso. O share mudou pra create, porque agora ele não vai só compartilhar. Eu acho que vai ter mais funções aí, que a gente não tem certeza o que ele vai fazer, mas ele vai fazer mais coisas do que fazer antes. Faz um certo sentido trocar o nome. Só estranho que agora o botão está de lado, né, ele não está mais retinho, ele está na diagonal, assim, e continua sendo aquelas pilulazinhas, pequenininhas. Eu acho que ele está assim, porque ele acompanha a linha do touchpad. Não, não, sim, total é, total é por causa disso. O botão de home agora não é mais redondinho, ele é no formato do PS, né? Que eu achei muito bonito isso. Agora ele continua, ele continua tendo uma caixa de som, mas agora tem um microfone embutido também, e um botão de mute pra você poder desligar esse microfone. Ainda tem um portezinho pra fone de ouvido. E agora, por causa, né, por que chama DualSense? Porque agora ele tem aquele, o feedback háptico, segundo a Sony, que vai ser incrível e maravilhoso. Alguns desenvolvedores que já jogaram, né, tiveram acesso ao controle, falaram que realmente é uma parada muito louca. Mas o que é esse feedback háptico? Rumble. É o Rumble. Ah, é o 8 de Rumble. Isso, é o 4K Rumble. É que assim, é bizarro, né, de novo, a estratégia de comunicação da Sony sendo bizarra, porque quando você olha pro que eles revelaram aí, não tem muita coisa nova, né? Afinal de contas, o controle, ele é como se fosse um controle de PS4 com skin diferente. Parece o quê? Muita gente disse, eu concordo, parece um controle de PS4 feito por Montage Party. Tipo, esse controle ali, tipo, da Nico, né? Sim, da Astro. É, da Rory, sabe? Tipo, alguém foi lá e fez um controle do PS4 com mais firula. o que tem de informação no texto, né? Que eles revelaram num blog post do... Eles revelaram num post do blog do PlayStation lá. É... E eles falaram de todas essas novidades do DualSense, né? Por que que eles chamam DualSense? Quais que foram as novidades práticas e tal? Eles falaram dos gatilhos com resistência, eles falaram do feedback háptico, que são todas coisas que já tinham sido faladas em maior detalhe até nas matérias da Wired, que saíram ano passado, né? Então, é esquisito, sabe? E, de novo, assim, eu não quero ser o cara da teoria da conspiração aqui. Ah, meu Deus, André. Né? Assim, porque se eles tinham planos, ou, né, se estavam nos planos do PlayStation 5 lançar ou mostrar as coisas dessa forma, tipo, pedacinhos de cada vez e tal, esse tipo de coisa, por que que eles fizeram, sabe? Aquela matéria da Wired. Se eles podiam ter soltado todas essas informações na postagem deles mesmo, onde eles revelaram o controle. Por que? Não tinha a cara do controle pronto ainda. Então, por que que não guardaram, né? Porque, tipo, mesmo na época da Wired, isso foi muito estranho, sabe? Me parece muito da força daquela teoria de que eles estão com dificuldades de finalizar o design de uma forma que funcione bem pra dissipar calor e tudo mais? Não sei. Não sei. Mas uma coisa que, falando disso, né, do feedback háptico, pra quem não sabe, é realmente uma técnica mais moderna de Rumble, assim, né? O que eles falam nesse texto da Wired é que tinha uma demo lá criada pelo pessoal do Astrobot Rescue Mission, né? Onde você andava por vários chãos diferentes, tipo um chão de cascalho, um chão de areia, um chão de grama e tal, e cada um você tinha uma sensação diferente no controle, ele tremia de um jeito diferente. Não é vibração como a gente tem hoje, né? É uma coisa mais... Tátil mesmo. Tátil, né? Uma... É uma coisa mais parecida com o que você tem... No Switch. No Switch, no HDR Rumble, que você consegue sentir como se tivesse alguma coisa ali, sabe? Não é só uma... Uma vibração mesmo. Você sente como se o controle fosse granulado. É, você sente sensações diferentes ali, mas é ainda mais moderno e aprimorado do que o HDRumble do Switch, né? É tipo um temganal. Isso, exatamente. Só que assim como o HDRumble do Switch, ele meio que vai existir por três jogos e ninguém nunca mais vai usar, né? É, porque é uma coisa muito específica, tipo, para transpar e provavelmente... Porque hoje em dia, gente, tem uma pessoa na equipe, né? Ou talvez uma equipe inteira que trabalha no design de Rumble dos jogos, né? Tipo, a pessoa que vai lá e vai programar o que que o controle vai fazer em cada momento, né? Se você repara, tem hoje em dia os jogos mais sofisticados nisso, eles têm Rumble para quando você está andando, para quando você interage com as coisas, para quando, né? Na cutscene está tocando e o controle vai reagindo de acordo. Isso é um puta trabalho, né? E você vai aumentar isso exponencialmente com sensações específicas que o controle pode passar. É um puta trabalho, né? E sendo uma coisa exclusiva do console da Sony, isso não vai pegar. É muito difícil. Vai ser aquele tipo de coisa que First Party vai e usa para implementar, igual o primeiro Uncharted que fazia você balangar o controle para jogar granada ou o Killzone que fazia você girar o controle para abrir a escotilha. Nossa, o Infamous 1, que você tinha contra lá umas magias lá, umas magias, uns poderes também com sixaxes, que era horrível. O próprio Infamous First Song, como é que chama? Second Son. Second Son, que você tinha que fazer as pichação, né? Que você segurava o controle como uma lata de pichais e pichava com analógico, assim. Eu achava isso mó legal. Eu achava mó legal também. Então, mas é aquele tipo de coisa que um jogo faz no lançamento e acabou, entendeu? Sim, é. Então, eu acho toda essa questão, assim, todas essas pequenas gimmicks dos controles e tudo mais, claro, que é uma maneira de você acabar se diferenciando e tentando, né, colocar mais bullet points na sua lista. Os acionistas. É, na sua lista de, tipo, ah, olha o tanto de coisa que a gente tem e talvez o concorrente não tenha. Não sei. Às vezes, tipo, pro Xbox Series X a gente tenha uma versão atualizada do controle do Xbox que, né, faça alguma coisa parecida, sei lá. É, mas... Pra mim, a coisa mais importante, na verdade, é falar aqui o quão bonito que eu acho que esse controle é. Olha, nossa, viu? Eu acho esse controle lindo pra caralho! É a de tecnologia mais bonita lançada nos últimos anos, cara. Também acho. Que controle lindo! Me incomoda ele ser muito monocromático. Eu sinto falta um pouquinho de cor nos botões e tal, mas eu também achei ele bem bonito. Achei ele bem, bem bonito. De verdade. Puta que o pariu que controle bonito, velho. Eu só não queria, eu só não queria tipo, porque ele parece estar mais próximo do design de ergonomia do controle do Shoei do que do Xbox, né? Ele tá mais gordinho. Ele tá mais gordinho. Isso me preocupa porque eu acho uma bosta a ergonomia do controle do Xbox. É mesmo? Sério? Nossa, eu acho muito melhor que eu mesmo, favorito. Os shoulders são terríveis! Não há menos não! Apenas nesse ponto eu concordo com você. O resto todo dele pra mim é perfeito, assim. É o melhor controle. Como eu joguei muito Devil May Cry 4 no Xbox 360 e ele usa muito o LB e o RB, né? Os bumpers. Eu acho que eu fiquei muito traumatizado com os bumpers serem uma bosta nele. Sim, né? Sim, mas imagina um controle do Xbox que os bumpers são iguais do PS4. Fechou? pra mim é um formatinho do controle do Sony com os botões do PS4 e o analógico na posição com os dois embaixo que eu prefiro. Eu prefiro. Eu acho que é o controle e a fusão perfeita aí. É, mas eu acho que eu ainda prefiro o analógico... Depende do jogo. Dependendo do jogo eu prefiro o analógico como ele é no Xbox e dependendo do jogo eu prefiro o analógico como ele é no PS4. Acho que depende também. Uma discussão também que veio foi muita gente falando que putz se o controle é preto e branco quer dizer então que o console vai ser preto e branco? Meu pesadelo! É um console padrão. Eu não vou falar nada porque tem um PS4 branco aqui tem um controle branco aqui eu amo um videogame branco. Olha o meu PS4! É, não. Eu amo, amo de paixão. Eu amo, ele é branco? Um videogame branco. Mas pelo menos isso eu não sei eu sinto que seria bem interessante ver assim um videogame porque faz tempo né um videogame que é sai como a versão o modelo padrão dele tipo fora do preto sabe? Seria o do GameCube? Ó, o Switch! Não, é assim o Switch tem né, os piroquinhos coloridos e tudo mais só que acho que desde o console de mesa no caso desde o GameCube né, que a gente não tem um videogame cuja a cor oficial dele não é preta e mesmo o Switch olha, perdão o Wii U o Wii U era branco a cor oficial o primeiro lembra? Era branco? Era é edição premium que era preta é edição premium era preta é verdade é verdade a versão Pro né mas olha só mesmo todos esses o Wii U e até o Switch eles tinham uma opção branca eles tinham uma opção preta né é eles não lançaram só o branco e assim eu acho que com certeza esse controle é uma dica da direção visual que eles vão seguir com o resto do console né seria bizarro ele não ter nada a ver com a caixa eu queria dizer que eu acho esse controle terrível eu acho tenebroso e a ideia do console só ter uma versão branca me faz não querer comprar ele no lançamento eu falo isso sem exagero caraca isso é muito louco isso é muito louco se não tiver é porque assim atualmente é saiu o Playstation 5 eu quero o Playstation 5 independente se vai ter o jogo no lançamento ou não agora se não tem jogo que eu quero o lançamento eu não vou comprar ele porque eu vou esperar se é uma outra cor a cor preta eu acho quase tudo na minha vida eu acho branco camiseta branca calça branca tênis branco qualquer tecnologia branca eu não gosto interface branca eu desgosto de tudo isso isso é racismo reverso é então esse controle ser branco me incomoda demais principalmente porque a cruzinha o de pad ele é branco os botões o quadrado x bola em triângulo é branco tudo nele é branco exceto a parte de baixo que é preta num formato terrível que eu acho nojento que parece uma camisetinha cara as montagens com esse controle são interessantes ah se todo branco fosse assim nas fotos promocionais do controle quando eu mostro ele num ângulo que quase você não vê a parte preta eu acho ele mais bonito é exato porque tipo eu não gosto dele ser branco mas o que mais me incomoda é a disposição das cores que ele colocou eu acho muito feio eu acho que quando a gente vê ele em 3D a gente vê ele em vídeo assim né em ângulos diferentes eu acho que eu vou achar ele mais bonito tipo quando eu bati o olho eu falei caralho que controle da hora e depois eu fiquei olhando assim ele ficava parecendo cada vez mais esquisito eu ia reparando nos detalhes assim e né esse espacinho fininho que tem entre o touchpad que conecta com a parte preta tem umas coisas nele que eu acho muito esquisitas assim sabe é que vai sair luz dali é só que aí esse que eu lance tipo quando a gente vê ele pra valer eu acho que eu vou achar ele bonito é e eu não me incomodo dele ser branco ou do console ser branco eu acho que vai ser até legal pra diferenciar mais os dois né pra não ser de novo duas caixas pretas ah um vai ser uma torre já já tanto diferente mas então há rumores de que o playstation 5 copia o design da torre porque ele é muito eficiente é e os botões achei da hora que lembra os botões do vita né é aquele botão meio transparente meio cristal assim é eu acho bonita eu acho bem bonito assim eu fico triste de terem abandonado as cores nos botões porque alguns jogos utilizavam né tipo ah o verde indica que é o triângulo o rosa indica que é o quadrado tipo de coisa é tipo no xbox ainda tem isso sabe tem as cores é acho que devia manter eu ia falar que isso aqui o vita branco é ó lindo nossa sim mas o pelo menos assim esse controle é ele me dá uma curiosidade também na na variedade de outras cores que a gente vai ter né tipo na questão de outras se eles vão se eles vão permitir outras combinações de cima e pra de da parte de cima e da parte de baixo ou se todas vão ter que respeitar não embaixo é preto em todos e a gente só muda a carcaça de cima sabe ah eu acho que vai poder tudo assim depois de um tempo assim especialmente é é engraçado porque o pessoal começou a fazer montagens né assim depois de um tempo depois de um tempo lança até controle com formato serra elétrica isso o pessoal começou a fazer montagem né e não só montagens de do que que o controle parece e tem umas que são incríveis é mas de cores né e eu achei engraçado que assim a mais bonita que eles fizeram é a preta mas mesmo a preta eu não acho mais bonita do que a a original né é mas todas as outras variações com cores diferentes que fizeram eu achei horrível isso assim então eu não sei se eram os artistas que estavam mandando mal ou se esse controle ele não é conduzível a combinações de cores bizarras eu só queria fazer as últimas duas reclamações que é eu acho muito feio essa ideia do exoesqueleto que a parte branca é como se fosse uma armadura encaixada em cima da parte preta muitas curvinhas pra entrar sujeira pra ficar um nojo ah não pelo de gato vai entrar feito uma loucura nesse controle ah não esse controle ele entra no meu quarto branco e ele sai laranja um dia por causa do doritos e ele é arredondado nas laterais e eu odeio isso no controle do shone e principalmente no pro controller do switch porque o que acontece nessas duas situações o que seria o bolinha ele tá na curvinha então o botão ele é mais alto que os outros quando você vai apertar quando você vai apertar a sensação é que o botão é mais fundo isso me irrita no nível nossa senhora eu não gosto um dos motivos de eu não gostar do controle do switch é por causa disso eu gosto ele tem muito ódio no coração dele então tipo mas sushi pode ficar tranquilo que o o do shock 4 vai funcionar é verdade assim e provavelmente é o que eu vou fazer assim se tiver cara eu tô muito triste com esse controle só isso que eu queria dizer até porque o sushi tem ele tem um dual shock 4 cinza das cores do play 1 que é lindo e maravilhoso é que tá morrendo infelizmente ah não é mas ó sushi se você não gostar da cor você sempre pode fazer um que nem uma voz você pode tricotar e botar um negócio em cima do console assim exato você pode recuperar não cara ó editor abriu se você tiver assistindo a gente agora lança uma edição especial da sound games com adesivos para o seu controle isso e aí você lança uma edição que todos os adesivos só são pretos isso preto 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 o adesivo vai deixar ainda mais feio vocês estão malucos eu vou colocar adesivo no controle ó não fala mal de adesivo não que o meu playstation 1 ele era lotado de adesivo em cima o meu também era ridiculamente lotado de adesivo mas então os adesivos uns adesivos de caderno de surf sabe assim não mas legal cara tinha adesivo tipo da bandeira dos estados unidos tinha adesivo de surf tinha adesivo do bad boy tinha adesivo do celso do somano deputado estadual eu falei 6 show 1 era ó mas aí que tá é isso que é o lance pra colocar adesivo você tem que se comprometer com o adesivo você não pode colocar um ou dois ali não você tem que cobrir a parada porque aí quando quando a parada tá coberta de adesivo aí ele assume uma nova identidade né que é diferente e que é única ali aí eu posso aceitar mas é o controle a gente não falou mas ele tem esse negócio do gatilho né que tem uma resistência eles dão o exemplo de quando você tiver jogando um jogo de arco e flecha por exemplo quando tiver mais duro pra puxar o gatilho vai ficar mais duro também né parece uma coisa ótima pra estragar isso nesse controle todos os botões vai ter vai ter eu acho que não acho que é só o gatilho só o gatilho são todos os de cima né o R1 e o L1 também é isso os shoulders os botões de ombro né e graças a Deus o SBC né pelo amor de Deus obrigado senhor o SBC é e é engraçado né que todos os controles do dos playstations cada um tem uma entrada proprietária né proprietária não que ódio é uma entrada diferente né o primeiro o DualShock 3 ele tem aqui o mini USB isso o DualShock né do playstation 4 ele tem o micro micro é um é micro outro é mini eu não sei qual é qual eu não lembro qual é qual é micro é melhor que mini tá então mas eu acho que essa é a pegadinha eu acho que não é micro mesmo então tudo bem eu tenho certeza é micro é e aí tem o o SBC que bom pelo menos né a possibilidade dele garantir pelo menos um carregamento mais rápido né é não o SBC é ridículo porque meu celular carrega nisso e tipo em 30 minutos eu carrego 50% da minha bateria não e o melhor o SBC é maravilhoso o SBC você não você não erra a posição de enfiar é isso assim você até erra se você botar na vertical assim mas é muito difícil mas é isso controle feio vamos ver se o console ali não é tudo bem Rafa não consegue Moisés não consegue não consegue não consegue peraí que tá tá abrindo aqui posso ir vamos fazer uma pausinha e passar um ledzinho é hora da pausinha isso que eu ia falar hora da pausinha pra beber uma aguinha fazer um xixi e agradecer aos subs maravilhosos peraí vou puxar a lista aqui eu vi o sub quando a gente começou que fez 17 meses é então que foi o GLH Pimenta muito obrigado nem tem tantos meses assim muito obrigado vamos passar a lista eu dei resub hoje inclusive olha aí então obrigado tem Gomaru obrigado vamos lá muito obrigado GLH Pimenta Geroldo Fada John X Pedro Felipe Raide Gilok Camero Zero Gilgininho o God Tales NC Michel Basquiat VX 2099 RK Gontijo Abmger Diburto Attack Drio 02 GFSN Luiz Lawrence Guki MM Edu Laguardia Edu Arruai Deadweight Rodrigo Rodrigo Amafra Gus Rezende Icaro CC Dalino VladBanger BR muito obrigado muito bom yeah muito obrigado todo mundo lembrando se você não importa se você deu sub pra primeira vez hoje ou se você deu resub não se esqueça de você sincronizar sua conta da Twitch com o Discord se você botar aí ponto exclamação Discord no chat tem um mini tutorial de como fazer isso que você tem acesso ao nosso Jogabiliclube no Discord e também ao DLC que é o nosso podcast se você fez essa coisa de sincronizar de linkar a conta do Discord com a conta do Twitch e o servidor não apareceu na aba conexões dentro de configurações talvez você não tenha feito isso pelo PC passa pelo PC ou através do celular no modo desktop no site do Discord ou fecha o Discord reinicia tira o seu produto da tomada aguarde 10 segundos e enfia na tomada e obrigado ao Tigre também que deu sub agora que está sendo maltratado no documentário do Netflix mas conseguiu ainda tirar um tempinho para vir aqui só queria dizer que a pessoa falou se o controle fosse skin de Bloodborne o sushi gostava não, eu ia gostar menos ainda porque eu odeio essas skins de temática de jogo é sempre feio tem uma ou outra que é bonita mas a maioria é feia a maioria é feia pra caralho já está rolando o Ed é e beleza muito obrigado beleza pelos dois meses do Twitch Prime também e beleza pra você é uma beleza mas é eu não gosto nem de skin nem de papel de parede do sistema é o único console com skin bonito eu acho que é o único que eu vi na minha vida é o Switch com a Demon Crossing é um bom é um bom é um bom Switch eu não consigo lembrar de nenhum outro que eu achei pô esse console é bonito temático de jogos porque aquele Playstation 4 cinza é maravilhoso e nunca vou ter na minha vida ok muito bonito diferente daquele Playstation 4 translúcido que é feio esse é mais bonito eu gosto de coisa translúcida também já que estou falando de coisa que eu não gosto odeio tecnologia translúcida adoro que é aquele Game Boy meio uvinho assim Aquapad do Super Nintendo que era o meu sonho eu tinha eu tinha o Aquapad eu ia na casa do meu amigo meu amigo usava esse daí ele tinha uma alavanquinha e tinha o botão tubo ele ficava soltando Hadouken e ninguém ganhava dele porque ele ficava soltando Hadouken no botão tubo eu achava maravilhoso que ele tinha um furinho no D-pad que você encaixava meio que um manchezinho de como se fosse arcade era terrível era horrível 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 Sushi cita três coisas que você gosta Bloodborne buchada e buceta essa não alguém clipa por favor só esse pedaço em um contexto na parte sushi você tem três coisas aí quando o André fala buceta vocês cortam muito obrigado todo mundo perdeu eles não estavam aqui pra ver isso só vão vendo o clipe ninguém fala deixa eles eles presenciaram no clipe que que o chat tá rachando o bico aí não sei talvez aconteceu alguma coisa não sei chat por que que eles estão rachando o bico tá bem então tá tá legal tá ótimo tá tudo bem então sabe como uma coisa que eu não gosto se posso falar de outra coisa que eu não gosto é aparelhinho de medir glicose como é que é isso não sei pra ver se você está com diabetes você tem que faz um furinho no dedo aí você tem que colocar a gotinha de sangue no papelzinho do aparelho ele fala ah você tem tanto de glicose no sangue é tão propenso a erro que me dá raiva e tudo você compra separado agulha pra furar o dedo você tem que comprar individualmente que é tipo um cartuchinho com seis tipo um revólver errou tipo colocou sangue demais no papel ou de menos no papel falhou tem que trocar o papel e você paga por papel que é uma porra obrigado clara antes de eu fazer um teste que funcionava eu gastei seis agulhas porque eu sem querer abrir o compartimento se você abrir o compartimento depois de colocar a agulha ela não encaixa mais de volta então você tem que comprar outro é tipo sei lá cinco reais seis reais uma paradinha dessa e depois eu falhei dois papéis e na caixinha só vem com dez se eu quiser fazer mais teste eu tenho que comprar tipo cinquenta reais a outra caixinha você gastou todas as agulhas antes de conseguir sim não consegui usar nenhuma agulha porque eu coloquei a agulha e eu falei nossa eu acho que não tá dando certo abrir o compartimento e quando você abre o compartimento depois de inserir ela não encaixa mais ela meio que faz uma trava que não encaixa mais então tipo nem usei é tipo é cheio de coisinha pra te fuder e é muito fácil você errar as paradas não teve game design é incrível tipo por exemplo as agulhas você escolhe a profundidade que vai furar seu dedo se você escolher raso demais e não furar seu dedo foda-se você usou a agulha é muito chato cara o que você tá fazendo? mas você tem diabetes eu não mas a Thalesa aparentemente tem mas é isso daí acho que o problema foi que foi? é tô batendo na minha mesa bateu na mesa eu bati na mesa não é nada não gente vamos lá eu não entendi não agora eu quero ver vocês tem que achar o clipezinho aí qual o clipe da da é o que as pessoas estão postando três coisas que você gosta três coisas que você gosta ah tá eu gosto o timing de comédia de vocês é impecável isso eu posso dizer com certeza que timing que timing de comédia incrível todo mundo de parabéns depois eu vejo manda no meu twitter gente por favor tá bom a clara tweetou e taguiou jogabilidade maravilhosa ou não né é tá mas Rafa o controle do PS5 está no futuro que é onde também se encontram os futuros jogos da franquia Resident Evil nossa André meu Deus do céu como você é bom nesse negócio de linkar as coisas mas sabe a quem pertence o futuro da franquia Resident Evil quem a Deus pertence não é mentira pertence pertence a Capcom isso mesmo mas a Capcom talvez ela queira sondar aí porque né o Resident Evil 3 pouco divisivo o Resident Evil 3 remake 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 remaster eles chamam só de Resident Evil 3 o Resident Evil 3 remake ele pode ser muito divisivo mas a Capcom está perguntando ela está perguntando ela fez um survey como é que traduz isso uma pesquisa questionário ela fez uma pesquisa um questionário no qual ela fazia duas questões um questionário que era direcionado ao mercado asiático ela perguntava é caso um novo remake da série Resident Evil fosse lançado você compraria? e se uma sequência da série Resident Evil for lançada você compraria? você gostaria de comprar? Rafa eu gostaria de completar com uma outra alternativa que tinha lá que era se saiu um novo remake ou se saiu uma nova sequência você compraria um console só pra jogar ela? sim dando a entender que estamos visando lá a próxima geração tinha essa pergunta só queria dizer que eu respondi essa questionária e eu moro aparentemente na como era o nome do país com S Senegal Singapura eu moro em Singapura maravilhoso e aí assim essa foi direcionada pro mercado asiático eles fizeram acho que saiu hoje uma outra pesquisa que eles divulgaram que essa era mais global e que cara eu não me lembro de ter visto outra empresa outra desenvolvedora fazer isso dessa forma é uma pesquisa muito interessante eu achei que eles fizeram uma pesquisa de satisfação completa eles perguntaram você é fã da franquia você jogou 3 você jogou online você gostou não gostou do que você gostou do que você desgostou deu uma nota de 0 a 5 pra sei lá história personagens duração se teve gore o suficiente sabe umas coisas muito específicas que eles estavam perguntando da opinião do jogador sobre o Resident Evil 3 eu achei interessante e eu respondi tipo assim eu respondi como se eu estivesse falando com o senhor Capcom eu tô sentado numa mesa com o senhor Capcom falando pra ele eu achei isso o que precisa melhorar isso isso e aquilo porque eu me importo com o Resident Evil o Resident Evil é muito importante pra mim já me deu muitos momentos de alegria mas eu não sei o que vocês acham sobre esse tipo de pesquisa meio que uma pesquisa de satisfação mesmo como se fosse um produto que você comprou e agora você tá dizendo como foi a sua experiência assim de fato é um produto que você comprou mas eu acho que esses surveys a Capcom já tem feito há um tempo se eu não me engano entre o 7 e o 2 Remake e entre o 2 Remake e o 3 também tiveram mas desse jeito desse jeito a Capcom costuma fazer pesquisa dessa já faz um bom tempo já a Atlus também a Sega faz a Atlus empresas japonesas eu já vi alguns assim que eles eram mais gerais assim tipo ah você jogou ah você compraria não compraria o que você queria o que não teve e tal a da Capcom me impressionou porque foi muito tipo perguntando coisas do jogo mesmo assim sabe como foi sua experiência né em todos os aspectos do jogo tipo gráficos tudo sabe falaram ali que Monster Hunter eles também fizeram esse questionário e tipo um jogo que tem um jogo que teve questionário e fez diferença foi o Nioh o primeiro Nioh eles levaram em conta todos os betas que eles fizeram e todos os questionários eles levaram em conta e alteraram o jogo de acordo com o feedback das pessoas a Capcom eu acho que é mais uma pesquisa de mercado do que realmente um feedback de qualidade assim que eles estão atrás principalmente sabe mas eu respondi da maneira que eu quero mais jogos é eu acho que essa é foi noticiado assim caramba a pesquisa da Capcom porque a gente tá vendo muito rumor que o próximo Resident Evil vai ser o remake do 4 tem ou então agora foi o Rafa sendo aí o mestre do Segway né é mas não é o próximo né é mas assim né faz sentido não faz é porque o próximo mesmo Rafael Kina é o suposto Resident Evil 8 agora com o suposto subtítulo de Resident Evil Village onde o V I e o tracinho dos dois L's fazem um 8 romano uma brincadeirinha que eles fizeram né com Resident Evil 7 fazendo o 7 romano no nome era melhor como eu tinha visto já umas outras pessoas fazendo o S do Resident Evil fazendo um 8 tipo é é melhor que um né um homem girafa e uma mulher fazendo um número 6 né e isso é melhor mesmo do que uma mulher pagando um boquete pro homem girafa mas aí a gente já falou a gente já falou algumas vezes aqui de Resident Evil 8 né do possível Resident Evil 8 que ele era na neve que ele tinha lobisomem que ele foi cancelado que foi renascido que era o Revelations 3 exato aí agora a gente tem informações um pouco mais concretas talvez ou não pelo menos são informações que parecem construir em cima do que a gente tinha ouvido falar antes né de novo veio o nosso amigo o Aesthetic Gamer isso ele veio trazendo informações aí do Resident Evil 8 o subtítulo não foi ele foi um outro site que noticiou é uma coisa curiosa do Resident Evil 8 teve 3 sites já noticiando coisas separadas aí parecidas e aí quando esse site noticiou o subtítulo aí o Dusty Golem retweetou falando vamos lá galera é isso aí quando vocês vejam vocês vão acreditar seus bosta seus cocô aí depois veio ó videogame VGC sempre esqueci o nome do site mas veio com mais informação tipo ah o Chris ele vai ser o antagonista pelo menos em algum momento do jogo né que no meio das informações falam que o jogo vai ter alucinações e miragens e coisas tipo de trairagem entre os personagens e coisa do tipo tipo isso é coisa da sua cabeça ou não é e aparentemente em algum momento tem uma cutscene que o Chris tenta atirar no protagonista que supostamente é o mesmo do set o Ethan sim o Ethan é e vai ter a a namorada dele a Mia né sim de novo com o filho agora é eles tem um filho agora é e né supostamente vai ter uma cutscene que o Chris atira neles mas a gente não sabe pode ser uma alucinação pode não ser o Chris de verdade ou pode ser o Chris de verdade vai saber ó pode porque o Ethan ele não tem um histórico de pau no cu então ele é ele é meio que uma das coisas inclusive que o esse novo jogo disse que vai fazer é dar mais personalidade pra ele porque ele é um personagem bem qualquer coisa né no set assim ele é bem desinteressante ele é só um cara é e no oito aparentemente vai aprofundar né na história dele como o André falou é vai ser novamente primeira pessoa supostamente vai ter supostamente suporte pra viagem de novo é e o inventário vai seguir mais a linha do Resident Evil 4 do que Resident Evil clássico é o que eu acho interessante porque uma das coisas que Resident Evil nunca replicou foi o inventário do 4 né que é legal que é você agradecendo sempre a presença dos ovos que ocupavam um espacinho só e das granadas né e organizando tudo obsessivamente ali exatamente tanto que eu faço na minha transmissão do Resident Evil 2 eu sempre deixava armas do lado direito e itens utilizáveis e vida todas essas coisas do lado esquerdo e as pessoas brigavam comigo nas transmissões falando cara por que você está tanto tempo tentando encaixar por uma munição do lado direito gente tem que ficar certo a gente tem que ter ordem no nosso exato no meio desse caos do fim do mundo a gente precisa pelo menos no controle de alguma coisa na nossa vida a gente está mas eu acho interessante todos esses rumores do Resident Evil 8 tudo mais mas ao mesmo tempo eu fico um pouco triste porque ele sendo em primeira pessoa é deal breaker pra mim eu não consigo é o 7 foi com certeza o Resident Evil mais sofrido pra mim jogar assim mas assim expliquem você estava falando desculpa porque cortou tudo sim não mas tudo bem desculpa perdão é porque pra mim ficou só com silêncio não mas então é porque por exemplo eu joguei o o remake do 2 gostei muito só não estou jogando do 3 agora porque todo mundo meio que recebeu ele de maneira meio morna e tal eu falei ah gente não quer gastar dinheiro com um jogo que não é que é meio pau mole tá ligado não sei se eu quero gastar dinheiro com esse jogo então eu vou esperar ele cair mas obviamente quero comprar e pelo fato dele ser em terceira pessoa me ajuda a efetivamente me distanciar um pouco mais do do susto mesmo eu tomando todos os sustos e todas essas coisas então meio que o 7 eu tenho muita vontade de jogar mas eu simplesmente não consigo cara aquele começo que a gente jogou acho que foi na jogabilidade ainda né eu joguei o começo do 7 mano aquilo estava muito assustador assim é uma coisa que está falando quando o André falou sofrido não é sofrido de jogo ruim é sofrido de muito terror pro coraçãozinho do André entendeu sim sim exato pra mim o 7 só foi ruim pra eu jogar por isso mesmo nunca terminei ele é porque jogando no controle é muito ruim de mirar eu tenho muito de mirar no controle em jogo em primeira pessoa então eu tipo esperei uma promoção comprei no PC e eventualmente eu vou terminar ele no PC mas eu adorei o 7 sem primeira pessoa eu queria não ter visto nada sobre o 3 pra achar que ele é sem primeira pessoa remake do 3 porque ele tem o caninho como sem primeira pessoa e ia falar nossa que da hora vai ser primeira pessoa o 3 tudo mas imagina a decepção a decepção eu ia ficar muito decepcionado mas ia ter um pingue de esperança que esperança é uma coisa que está faltando hoje em dia realmente é verdade eu gosto disso porque se tudo der certo o 8 sendo primeira pessoa e os remakes continuando em terceira a gente tem um pouquinho das duas coisas o fã ele consegue ter ainda o Resident Evil na perspectiva mais clássica e eles conseguem continuar experimentando nas franquias principais o que é curioso porque geralmente não é o que acontece geralmente a franquia principal ela segue uma coisa mais formulaica e em spin-offs e tal é que eles experimentam e o Resident Evil 8 ele está com essa pegada de olha ele começou como o Revelations que ia tentar fazer uma coisa diferente mas aí os testes foram tão positivos que a gente mudou para Resident Evil 8 mas os puristas da série vão odiar porque vai ter muita coisa diferente que não rolou ainda em Resident Evil que nem se encaixa muito bem no que você pensa quando você pensa em Resident Evil e cara isso eu acho ótimo eu acho que é se não fosse esse tipo de pensamento a gente não teria o 4 por exemplo o 7 superficialmente ele parece que é assim até você jogar e pensar não, isso é muito Resident Evil e no momento que o 7 saiu ele era mais Resident Evil clássico do que o 6 por exemplo com certeza vamos ver o que o 8 vai fazer mas uma coisa que eu acho curioso é que o 8 ele tem o setting de se passar numa vila europeu uma vila europeia e ter o inventário do Resident Evil 4 o que é muito curioso porque supostamente o próximo Resident Evil depois do 8 é o remake do 4 não é verdade corre aí né é verdade não mas calma aí calma aí o Rafa ele tava levantando a mão e baixando toda hora porque vai ter o remake do 4 depois eles vão fazer o remake né que vai ser em terceira pessoa que nem era né o 4 blá 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 será que em algum momento a gente vai chegar no remake do 7 em terceira pessoa caralho eu acho que o final desse uroboros é isso Rafa é um remake do 7 em terceira pessoa mas o né tem né continuando aqui o que a gente tá discutindo né sobre Resident Evil é que tem o rumor de que o remake né do Resident Evil 4 ele tá em desenvolvimento pelo pessoal da M2 que foi o estúdio né do do Minami que era ex-CEO da Platinum se não me engano e que ajudou né a Capcom no remake do Resident Evil 3 e né bom é isso que a gente tem de informação né é eu não sei se o Minami era CEO da Platinum mas ele era da Platinum é ele era um dos cabeças da Platinum é o M2 curiosidade né o nome M2 dois inscritos em extenso no caso ele vem porque esse estúdio ia ser fundado pelo Minami e o Mikami só que o Mikami é tô feliz aqui na Tango me deixa em paz isso é muito engraçado é tipo se eu quisesse se fundar um estúdio com o Sushi ia chamar Sushidré só que aí o Sushi ele não quer só quer ir no meu estúdio e chama Sushidré é tipo isso é o que aconteceu o Minami ele continuou o estúdio dele e chamou o M2 cara que não superou a ex né incrível não superou a ex é a mesma coisa sei lá né tipo se fosse Leandro Leonardo até hoje né mas exatamente o de qualquer forma né uma coisa que eu acho interessante a gente discutir sobre isso é porque os remakes né de Resident Evil 2 Resident Evil 3 o que também foi o caso né do Resident Evil original né o remake né do primeiro jogo eu sinto que já faz tempo suficiente pra que esses esses remakes eles realmente balancem a gente sabe tipo caraca velho que saudade que eu tava disso aqui e eram jogos que você jogou na época você podia jogar num classics se você quisesse não sei o que tem mas Resident Evil 4 bicho tá em todos os consoles do universo você pode jogar Resident Evil 4 no seu microondas no seu microondas no seu microondas no seu microondas pense bem eu não sei do que você tá falando porque o Resident Evil 4 nunca saiu do Gamecube isso mesmo é igual o qual que é quais eram os outros era o o o o o Resident Evil 4 Killer 7 Killer 7 sim é o único que não saiu foi o Project Number 3 é que o que tinha um controle em formato de serra elétrica que eu falei é verdade o Resident Evil 4 mas o então é eu eu falo isso pra que pra levantar pra vocês a seguinte pergunta é o suficiente só um Resident Evil 4 mais bonito então não mais bonito não mas o lance pra mim é que as pessoas estão falando que não faz sentido um remake do Resident Evil 4 não tem necessidade necessidade realmente não tem né isso é importante dizer que necessidade nunca tem né de nada não tinha nem do Final Fantasy 7 por exemplo nem do nem do remake do 1 quando rolou mas o que eu quero que as pessoas imaginem é quando se fala de um remake do Resident Evil 4 nessa engine nova que eles estão trabalhando e lembrando que esse jogo vai sair em 2022 e ele vai sair pra próxima geração já então imaginem essa engine nos gráficos que a próxima geração vai possibilitar né e supondo que eles consigam dar um upgrade nela né pra ela continuar tão bonita quanto ela isso é inegável né maravilhosa essa re-engine isso a re-engine né a re-engine sei lá meu é incrível é incrível então é assim é o salto que a gente tem por exemplo do remake do 1 pro 1 sabe e lembrando que o remake do 1 ele é na mesma perspectiva ele é um gameplay muito parecido né só que com gráficos muito mais bonitos uma gameplay muito mais legal e gostosa de controlar muito mais refinada né então assim o momento a momento de você andar pelo remake do 1 é mais gostoso é mais né é responsivo mais bem feito as animações e tudo ataques de zumbis e o seu gameplay o seu combate contra os zumbis é mais legal também então é só é pensar que o 4 ele tem o potencial e se vai ser sabe-se lá de ser o que o remake do 1 foi pro 1 né realmente porque quando você pensa no remake do que o remake do 2 foi pro 2 ele é muito além né ele pega um jogo que era de um jeito x e faz ele ser de um jeito y e que na minha opinião né expande aquele o potencial daquele jogo de uma forma incrível não acho que é isso que a gente vai ter com o 4 acho que ele vai pegar o que o 4 fazia de de bom modernizar deixar mais bonito deixar com o game design mais moderno porque assim a minha opinião sobre Resident Evil 4 é que ele é um jogo muito bom em momentos muito específicos ele é muito bom na vila ele é muito bom quando aparece o Regenerator e é isso eu não gosto eu não gosto de Resident Evil 4 no castelo eu não gosto de Resident Evil 4 na ilha eu não gosto de Resident Evil 4 na maioria dos chefes eu não gosto de Resident Evil 4 quando você está sendo perseguido por uma estátua do Salazar eu não gosto de Resident Evil 4 na cara imagina na luta com o Krauser imagina o Salazar feito na Re-Engine que coisa incrível que vai ser aquele Salazar ultra realista tá ligado imagina que coisa da hora o negócio é imagina o Resident Evil 4 sem kick time event gente pronto jogo perfeito só nisso aí imagina o Resident Evil 4 que não dure 20 horas a mais do que precisava olha só que o pessoal do chat tá falando vão cortar 50% do jogo imagina um Resident Evil 4 que dura 3 horas eu não quero isso não não um Resident Evil 4 que dura 3 horas não e ele pode durar 20 horas mas não faz a porra do castelo ser arrastado do jeito que é não faz a ilha quando chega na ilha eu penso meu Deus do céu não é possível que tem mais Resident Evil 4 ainda socorro me salva alguém me ajuda não quero jogar a parte da ilha bom mesmo é o 6 que tem 6 campanhas a gata pisou no negócio aqui tudo peraí oi fala em coisas é Resident Evil 6 agora sim então assim eu acho que o principal que um remake do 4 pode fazer é um game design melhor um game design que flui melhor uma história oi? uma história a história né porque a história do 4 é a história do 4 é irretocável não mexeria uma vírgula nessa do Resident Evil 4 uma vírgula uma vírgula melhorar a Ashley né sim a inteligência dela né nossa é não mas uma coisa que o pessoal do chat tava discutindo e eu acho que seria bem legal assim também já que é pra extrapolar vamos extrapolar né porque muito do que a gente tá vendo né de todas essas discussões da próxima dos próximos consoles da próxima geração o que o SSD oferece o que mais poder de processamento oferece e aliada uma das coisas legais pra mim do Resident Evil 4 era o fato de que os inimigos eles não eram zumbis então você trabalhando a inteligência artificial deles pra que eles sejam mais desafiadores eles tenham estratégia tipo aquele momento eu lembro assim com muito carinho assim do desespero que foi aquele momento em que tá todo mundo invadindo a casa que vocês estão tá ligado sim e você tem que descer e matar os que estão lá embaixo aí sobe aí coloca o negócio na frente da janela assim dá pra você extrapolar isso e fazer esse sentimento de caraca tem muito inimigo e esse sei lá esse comportamento de manada que eles tem assim de tipo de quando vem vem muitos assim eu acho que dá pra tipo fazer um jogo bem diferente e que dê esse sentimento que a gente teve com Resident Evil 2 remakes eu acho que o que eles podiam fazer é isso de olhar o que o 4 fez de bom e de memorável investir nisso e dar uma pulida no que não era tanto assim porque realmente isso quando eu penso em Resident Evil 4 eu penso nesse momento que é tipo cinco minutos dentro do jogo e depois tem um que se repete mais ou menos que é parecido quando você tá defendendo a casa com o Luiz e é meio que isso sabe e são duas das coisas mais icônicas de Resident Evil 4 sabe tipo faz isso ser mais interessante essa esse medo dos dos aldeões né tem que no remake do Resident Evil 4 ver a cena dos lasers com o barulho do ratinho né sim epa ok agora o 4 vai ser got se tiver isso perfeito o foda do 4 é que ele tá fadado ao fracasso já pelo menos de cri pelo menos de percepção do público porque o Resident Evil 4 ele foi muito impactante na época dele ele foi um dos jogos mais ele é um dos jogos mais importantes ponto assim de estilo de jogabilidade a maneira que ele influenciou os jogos até hoje ele influenciou assim quando ele saiu dali pra frente porque ele aí vem Gears e aí tipo e aí vai ladeira abaixo ele basicamente inventou o jogo de tiro em terceira pessoa como a gente joga até hoje mas Sushi você diria isso de Final Fantasy 7 também não eu não diria eu super diria eu super diria não em que sentido do revolucionário ele ele apresentou RPGs pra uma geração ele é mas ele não moldou o gênero ele apresentou o gênero pra muita gente ele é o RPG seminal ali ele é o primeiro RPG de um hemisfério inteiro praticamente eu não acho ele tão importante ou impactante assim eu acho ele um bom jogo eu acho realmente que ele foi um marco pra época mas não porque ele moldou o gênero sabe eu acho que o tipo de cobrança vai ser diferente então eu não acho que é por ele ter moldado o gênero mas por ele ser absolutamente tipo fundamental pro gênero icônico é icônico eu acho que é a palavra mais certa mas aí o que vai acontecer o salto de jogabilidade do 4 pro remake do 4 vai ser tipo o remake do 1 do 1 pro remake do 1 só que o 1 se bem que o 1 de certa forma ele foi revolucionário importante pra época também mas eu acho que isso vai pesar muito pra quando saiu o 4 sabe principalmente como você também comentou o salto que é do 2 e o 3 pros originais então as pessoas vão estar naquela expectativa de ok o 4 foi foda o salto dos remakes anteriores foi foda aí é só isso aqui é só tipo o mesmo jogo só que bonito o mesmo jogo com design polido que no final das contas é o que eu quero eu acho que vai ser o suficiente se eles pulirem o jogo o suficiente sabe mas eu acho que vai ter uma cobrança meio desigual meio injusta em cima do jogo sushi não porque eles já baixaram a bola com Resident Evil 3 já é verdade é estratégico cara olha aí já baixaram lá embaixo já mas assim eu acho difícil também que ele atenda as expectativas e essa cobrança que vai ser muito alta mas eu também achava isso do Final Fantasy 7 eu achava isso do remake do Resident Evil 2 principalmente do remake do Resident Evil 2 eu acho sabe porque ele era mais arriscado até ele tava mudando né o jogo parecia que ele ia transformar Resident Evil 2 num jogo né de ação sei lá um Resident Evil 4 né e eu acho que isso é difícil de pensar agora agora que a gente ama o 2 é difícil de pensar em como que a gente duvidava dele antes dele sair sabe e eu acho que tem potencial o envolvimento da M2 não ser um jogo principal da Capcom me deixa meio reticente é isso que me faz ficar tipo com 15 pés atrás é mas ao mesmo tempo eles disseram que a equipe desse remake do 4 é a maior até agora pra esses Resident Evil que eles estão trabalhando né que não só vai ter a M2 né com um novato dirigindo o jogo mas vai ter envolvimento da equipe principal da Capcom e também da equipe do Devil May Cry pra fazer as cenas do Laser no caso sabe porque que o Resident Evil 4 é o próximo esse é o meu patrão porque o 8 já vai criar um monte de asset de vila europeia é isso aí aí eles vão copiar tudo pro 4 olha aqui a Capcom não dá ponto sem não impressionante mas o negócio é tem uma base de bolsa a gente vai ver quando você é o 8 né mas olha só eu tinha mais alguma coisa pra falar ah é muita gente tava se perguntando porque o Resident Evil 4 e não o Code Verônica né que faria mais sentido né depois o 3 o Code Verônica a Capcom quer dinheiro gente mas a Capcom quer dinheiro né e Resident Evil 4 ele vende toda vez que a Capcom relança ele ele vende gente sim então é isso é e também que é um ótimo jogo pra é começo de geração né então é eu acho que faz sentido assim né começo mais ou menos né porque é 2022 é começo de 2022 é um ano de geração ainda relativamente começo de geração é um bom jogo pra empurrar console em começo de geração é do mesmo jeito que o Code Verônica foi no Dreamcast né sim e todo mundo sabe o sucesso que o Dreamcast foi é e que Code Verônica foi assim o Code Verônica ele foi bem sucedido né e eu acho que na época principalmente eu lembro de uma apagação de pau absurda pro Code Verônica mas eu acho que se tem um Resident Evil que precisava de um arrecado chutado ali no Game Design é o Code Verônica e o Zero viu é eu ia falar o Zero né o pessoal fala muito do Zero é mas o Zero o que o que que ele tem de de tipo nosso todo mundo o Zero é muito controverso é que ele tem aquele sistema de trocar entre dois personagens né e ter que coordenar entre eles e podia ter uma qualidade de vida melhor pra aquilo sabe é de você largar item no chão pro outro personagem pegar e ele 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 mostrar né a a perspectiva do outro personagem quando ele tá próximo de ser atacado então você tem que meio que ficar de babado os dois nossa o Zero é bem sei lá o Zero é o Resident Evil 3 do Resident Evil 1 isso do Resident Evil 1 remake é porque o Resident Evil 1 saiu todo mundo caralho que foda aí anunciaram o Zero todo mundo porra vai ser foda pra caralho também aí eu porra é legal né aí saiu o remake do 2 todo mundo caralho que jogo foda aí anunciaram o remake do 3 todo mundo caralho vai ser ainda mais foda aí é legal né com a diferença que o Zero ele tava anunciado há uns 20 anos antes né mas aí se os vão fazer o Resident Evil o remake do 4 vão falar caralho que foda aí vão fazer o remake do 5 iiii que bosta essa é a questão será que depois do 4 eles voltam pro pacote de Verônica ou eles vão pro remake do 5 não acho que eles podem pro Megaman né vamos mudar de série já depois do 4 você esquece até lá já saturou né a franquia é não para chega chega depois do 4 depois do 4 a gente finalmente tem o remake de Dino Crisis e aí aí o mundo volta ao nosso ao plano original e a Square faz Vagrant Story e o mundo vai ser perfeito e nunca existiu o poder aí é pega lá pega lá o pega lá o o tweet do Petkovic calma galera tudo vai melhorar depois do remake do Dino Crisis é nesses nesses tempos que a gente precisa que as coisas melhores tem uma coisa que relaxa as pessoas não mentira pulei calma mentira pulou é e agora que a gente falou de Resident Evil vamos para o nosso momento aqui já tradicional da do verso de notícias vamos lá vinheta do momento rumor de Silent Hill Rafa o Silent Hill obrigado agora que a gente está no mundo das paredes das paredes de metal tudo de carne e sangue com a sirene do Rafa eu posso completar dizendo que pela décima semana seguida a gente se não é pelo menos a sensação é essa é e tipo meio que o rumor ele é o mesmo rumor é o mesmo só que ele continua aparecendo velho eu falo cara quem que vai ganhar o rumor ou a gente eu não vou perder para esse rumor eu já perdi toda vez que esse rumor aparecer a gente vai falar dele aqui porque o rumor gente é o seguinte a Sony aparentemente está trabalhando com a Konami para fazer um reboot de Silent Hill mas olha só é que esse rumor essa parte do rumor a gente sabia né que era a Sony está trabalhando o Japan Studios da Sony com o Keichiro Toyama que é o diretor do Silent Hill 1 e trabalhou no Gravity Rush também outras coisas junto do Masahiro Ito que é uma artista do Silent Hill 2 e o Akira Maoka que é o compositor da série eles estariam trabalhando num reboot aí da franquia a Konami negou esse rumor e aí as fontes que tinham falado do rumor falaram é mentira da Konami e outras coisas começaram a surgir por exemplo agora tem um rumor de que esse jogo tá sendo trabalhado há mais de 18 meses né então cara as coisas continuam a surgir sobre essa porra desse rumor o diretor de arte né que é o mesmo do Silent Hill ficar postando coisa a pessoa fica lá ele postou uma arte ele fez um comentário falando que não quer que o negócio dê errado e sei lá o que e sempre tem um detalhe sempre um negocinho aparece pras pessoas tentarem reanimar esse carai de rumor deixa eu morrer gente deixa eu morrer inclusive eu acabei de ver o vídeo peraí Rafa fala só uma coisa eu queria pedir pro pessoal que tá assistindo agora faz aquela versão daquele meme do corpo correndo atrás do esqueleto o corpo é rumor de Silent Hill o esqueleto é vértice de notícias sai maluco todo dia isso de fuder isso isso então porque puta que pariu não dá cara eu mesmo que tô ouvindo essa porra esse programa toda semana já tô de saco cheio dessa porra de rumor de Silent Hill inclusive um jornalista de jogos muito famoso acabou de twittar esse rumor aqui agora colando aqui pra vocês verem eu não vou conseguir ver ler pra mim rumor com credibilidade tá aqui ó é gente a Sony aparentemente tá trabalhando com a Konami pra fazer um reboot de Silent Hill hashtag rumor Rafael Kina no Twitter faz um minuto que eu tentei essa é uma fonte confiabilíssima confiada toda semana alguém posta isso no Twitter todo mundo acha que é isso mesmo mas tudo bem assim esse rumor ele se recusa a morrer né vamos torcer pra que ele morra aí ou acontece alguma coisa alguém anuncia alguma coisa mas tem um outro rumor outro rumor que já tinha morrido que ninguém tinha falado mais nada e agora surgiu mais coisa que é o rumor do Silent Hills ai meu Deus do céu você viu esse qual que é esse esse é porque assim tinha dois rumores eventualmente a gente falou de dois rumores tinha o rumor da Japão Estúdio e tinha o rumor que a Kojima Productions estaria revivendo o Silent Hills né o PT né e de alguma forma eles estariam se reconciliando com a Konami de algum jeito ali não sabe exatamente o que ia acontecer e aí o que aconteceu o Suehiro Maruo que é um mangaká de terror famoso no Japão ele postou olha isso aqui velho isso aqui olha só eu não quero ser o cara da teoria da conspiração ah não não o nome desse velho vai ser eu não quero ser o cara da teoria da conspiração mas isso aqui não tem como gente olha só o cara postou uma foto no Instagram dele é que não eu preciso até que eu não preparei isso mas eu vou colocar aqui porque vocês precisam ver com a gente depois de ver essas imagens vocês vão acreditar foi peraí vou colocar aqui isso é troca é o cara trolando pra caralho agora ele tá lá ele tá na casa dele rindo puta agora no Brasil tem um bando de marmanjo falando as fotos no meu stories é não tá dando não tá dando não tô conseguindo bom se alguém tiver a foto aí põe no no chat mas é assim o cara postou no Instagram dele vamos dizer 10 horas da manhã ele postou assim uma imagem que parecia uma lápide ou uma coisa numa pedra assim escrito Silent Hills Silent Hills onde em algum lugar estaria no mundo estaria escrito Silent Hills né ninguém nunca fez nada que tivesse escrito Silent Hills no mundo né ele tirou com o texto assim convite da tarde espero que vocês possam se juntar a nós ele tweetou né tweetou não né instagramou isso nos stories dele uma hora depois ele tava numa reunião na Konami ele as 10 horas da manhã ele postou essa ele passou na frente do prédio é hoje que eu se consagro ele falou que ele tava bom aí ó às vezes o cara tá mentindo mas aonde ele viu essa lápide 11 horas da manhã ele tava na reunião na Konami não mas e a lápide era da onde a lápide não sei não sei ele tirou a foto não sei às vezes onde que pode ter uma lápide escrito Silent Hills Rafa às vezes na Konami tem lápides pra todas as franquias que eles mataram e uma delas é Silent Hills isso tava assim nunca nem saiu tava lá é falta Castlevania mas eu acho que é isso aí hein gente mas assim agora vai essa questão dos Silent Hills é não precisa necessariamente ter o envolvimento do Kojima tá ligado não precisa não precisa de fato não é porque o Kojima tá lá ele tá obviamente ele deu a entender né de que talvez ele tivesse envolvido no desenvolvimento de um jogo de terror e todas essas coisas fala eu queria trazer aqui a informação aqui tem informação aqui tem informação que existem diversos prédios no Japão cujo nome é Silent Hills droga como assim tem um Siren Siren Torreios tem tipo prédio de apartamento restaurante resort mas qual é a chance na verdade diversos diversos né então assim eu não quero ser o cara da teoria da conspiração entendeu longe de mim entendeu fica aí a informação não até tipo enquanto você não fala olha eu vou ter aqui um Silent Hill aí tipo ok tem alguns Silent Hills disparados pelo Japão mas qual tem uma lápide em Tóquio em Tóquio você visita uma hora antes de visitar a Konami e aí talvez eu vou botar a rota aqui peraí vê se não chega aí um do Silent Hills de Tóquio aham é o negócio da Konami é Tóquio isso aqui tem isso em Tóquio Silent Siren Torreios é um complexo de condomínios segundo o Google Maps eu vou abrir o o o o o o cadê o o o tá primeiro e vai vou jogar o bonequinho aqui certo e vai pra Tóquio Midtown aí eu vou fazer o seguinte eu vou olhar aqui as cadê rota nessa porra aqui rotas rotas né é em Yokohama é perto de Yokohama Yokohama é um bom lugar inclusive Konami mas no Japão tudo tá uma hora de trem é muito rápido a tecnologia Nagano o que ele postou o que ele postou ele era era Midtown East ó o prédio desse lugar certo até o prédio da Konami em Shinagawa que é onde tem várias tem várias empresas de games que ficam em Shinagawa Bandai Namco por exemplo dá uma hora e cinco minutos ó ó de trem não mas dá tempo porque ele tirou a foto entrou no carro no meio do carro fez o post mas mas pode ter sido um gracejo ele ah eu vou ah me fico um bagulhinho do Silent Hills tô passando aqui haha olha aqui que engraçado é vou fazer uma piadinha mas você tem como provar que esse prédio chamado Silent Hills não foi construído pela Konami como parte do ARG pra fazer é toda essa essa teoria louca aí vamos ver depende de quando o prédio foi a gente vai fazer um milagre lembra vamos ver quando foi o Tengu não tem como ele tem ele tem ciência demais do lado dele eu não posso eu não posso vencer com o poder da teoria da conspiração eu tenho eu tenho Deus e o anime do meu lado é mas é isso é acho que comprovado que Silent Hills não existe comprovado agora foi comprovado agora essa decreta a morte do momento rumor de Silent Hills passa pro Nibel pra ele postar isso tipo jornalista investiga Google Maps e descobre que Silent Hills não existe é isso ele investiga Google Maps e descobre que Silent Hills não existe nem PT foi uma alucinação coletiva isso maravilhoso o que também vai deixar de existir em breve Tengu é um jogo da Cookie Mama né pois é eu queria contar uma história uma história uma história muito triste que começa lá atrás muitos anos atrás mais de 10 anos atrás que é uma história de uma senhora uma mãe solteira que precisa ir sustentar sua família né muito difícil morando no Japão ainda precisa da japonesa muito machista né muito difícil aí criar sua família de filhos adotados do mundo inteiro né e aí ela começa né começa os filhos sabem veem que a cozinha dela a comida dela é muito gostosa ela decide por que que eu não posso primeiro cozinhar pra fora segundo ensinar pessoas a cozinhar né aí o jovem o gamer aí que não sabe cozinhar não sabe esquentar uma água não sabe fazer né não sabe fazer um arroz vamos ensinar o cara a cozinhar e aí acaba com a mãe minerando bitcoin no suite das pessoas e vendendo o pack de pezinho na internet por que que aconteceu? uma história bizarra envolvendo cooking mama que começou com uma série super feel good super good vibes muitos anos atrás e ela meio que teve uma ascensão de sucesso né o cooking mama vai mais cooking mama mais cooking mama cooking mama pro suite cooking mama pro DS cooking mama não sei por que tinha cooking mama pra tudo muito dinheiro a empresa que fazia cooking mama virou a cooking mama limitada cara deixou de ser a office space limitada virou a cooking mama limitada vamos mostrar todas as nossas economias nessa franquia que claramente vai ser muito longeva não vai cansar nunca nunca os gamers né enfim é o novo Mario é o novo Mario é o novo Mario realmente cozinhando mamães cozinhando mamães e aí o que aconteceu que cooking mama caiu no ostracismo ninguém poderia prever o desenvolvimento um jogo rasíssimo de minigames enjoativos né o problema é que vocês já viram aquele vídeo da galera cozinhando as receitas do cooking mama não não ela ensina exatamente como é que cozinha o bagulho eu imagino eu imagino e aí saiu recentemente tipo um celular bosta o jogo enfim assim é importante é importante ressaltar que quando o cooking mama começou a né não ser mais tão bem recebido eles tentaram né eles tentaram aplicar a estratégia do Mario na mama e fizeram outras profissões mama né é verdade existem vários jogos de alguma coisa mama inclusive o maravilhoso babysitting mama era isso que eu ia comentar que vinha com um bebê de pelúcia isso pra você fazer uma uma proctologia ali um exame de toque no bebê enfiando o emote sem o menor menor parcimônia no ânus daquele bebê de pelúcia isso você enfiava um emote nele e aí você fazia coisa de bebê tipo ninar o bebê e dar mamadeira pro bebê e esse bebê esse bebê era o verdadeiro cookie mama né não porque você botava é eu achei legal a parceria né que a série mama fez com o Catra né isso pra lançar a música mama 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 é eu tava contando emocionou emocionou a válisca pupuzuda na outra semana aí exato mas sim em tempos de quarentena o que não tá emocionando as pessoas é verdade acontece que em março do nada do nada apareceu então galera vai sair aí um tal de cookie mama cookstar pro switch nossa que curioso né um cookie mama novo do nada mas tudo bem que saudades jogava muito no meu DS não é as vezes aparece realmente uns anúncios do nada que a gente espera pô show né teve trailer não sei o que o jogo saiu sucesso de crítica e aí o jogo sumiu simplesmente desapareceu desapareceu sumiu ninguém sabia mais como encontrar e começar parou de ser vendido não dava mais pra ser comprado o jogo tava sendo lançado por uma suposta publisher que ninguém tinha ouvido falar né uma empresa cujo nome é Planet Entertainment Planet Entertainment né que é uma empresa que assim meio sem ira nem beira uma empresa que ninguém tinha ouvido falar supostamente era uma publisher que tava lançando esse jogo né especificamente esse cookie mama mas o jogo sumiu e tipo caralho e aí o que que tá pegando né e aí começaram a surgir rumores bizarros de que esse cookie mama estava minerando usando processador do switch para minerar bitcoin cara imagina o desespero você tem que usar o processador do seu switch pra minerar bitcoin quantos quantos décadas vai precisar pra minerar um bitcoin com o processador do switch é e aí tava num aparentemente tava num release dessa publisher não porque eles estavam usando uma associando tecnologia de blockchain aplicada a DRM e aí eu tava lendo o que foi Rafa? ah tá aparecendo o IGN aí no nosso oi? oi? não é o o vídeo que tá passando é o review do IGN ah tá tá e aí eu tava até lendo né eu vi eu tinha umas duas threads de programadoras no Twitter explicando que na verdade esse lance de blockchain aplicado DRM na verdade não é exatamente um lance de mineração de bitcoin mas é um DRM em que os direitos não ficam presos a publisher e sim fica guardado em outro lugar então que não é necessariamente uma coisa ruim essa aplicação mas é tipo cheio de pra caralho assim mega suspeito eles meteram uma dessa mas o que no fim das contas não era uma coisa necessariamente ruim nem necessariamente aplicado a mineração de bitcoin usando o processador o pobre processador do switch acontece que tipo tudo bem super suspeito o jogo desapareceu cadê? 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 ninguém sabia o que tinha acontecido e aí recentemente vulgo hoje dia 15 de abril a empresa a Office Create Corp que é a dona do Cooking Mama de fato lançou um comunicado muito peculiar em que ela dizia que não só o Cooking Mama Cookstar foi lançado por essa Planet Entertainment sem autorização dela certo? porque supostamente o jogo tinha sido meio que feito porém não tava nos padrões de qualidade da da Office Create né? sim a Office Create contratou a Planet pra desenvolver esse Cooking Mama certo? eles fizeram as Builds não estavam no padrão de qualidade esperado aí eles falaram sei lá o que isso quer dizer que se é tipo sei lá a Mama não tá sendo representada do jeito correto ou sei lá talvez o jogo tá ruim não sabe sim eles não especificam o jogo voltou o cliente mandou o jogo voltar e aí era pra eles consertarem as coisas que o cliente mandou e chegar num ponto X que o cliente aceitasse na nota tá assim ainda assim apesar de serem contratualmente obrigados a corrigir as deficiências identificadas e reenviar o jogo corrigido para a aprovação da Office Create a Planet foi adiante e lançou o Kukumawa com o Star sem sem abordar todas as rejeições e sem aprovação da Office Create eles falaram quer saber tá bom sim foda-se vamos lançar em que mundo esses caras vivem eu queria demais demais sabe tem muitas coisas que acontecem no planeta Terra e seria maravilhoso ter pelo menos um celular gravando tipo sabe um só sabe ah não tipo a reunião do Pentágono no dia das Torres Gêmeas ah o não sei o que tipo pontos-chave da história humana esse é um deles tá ligado esse é um deles a reunião com o PPTzão lá o cara lá com com os os negócios lá os papel colorido na 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 parede tipo olhando pro time e falando quer saber tive uma ideia tipo urcio aperta o botão manda lá mas corra aí corra aí imagina se parasse por aí imagina porque não para por aí tem mais e não é só isso porque é continuando esse jogo agora você também ganha é porque a a Planet que é uma distribuidora no caso a Planet e ou isso está definido no release da da Office Create a Planet Create e ou então eles nem sabem quem e ou sua distribuidora europeia avisaram que vai ter papel S4 também a gente vai soltar também papel S4 e quero ver quem vai nos impedir de se teria dito a empresa um jogo um jogo que não foi licenciado que a Office Create não licenciou para a Planet nem para qualquer outra pessoa um jogo que também não tem qualquer envolvimento da Office Create então obviamente no dia 30 de março a Office Create mandou tirar a porra do ar terminou o contrato e essa coisa toda e tipo ela terminou o contrato né dia 30 de março galera chega dessa merda não vamos trabalhar mais e ainda assim a Planet continuou fazendo a propaganda e vendendo a versão não autorizada do Cookinmama Cookstar é porque tipo ele foi removido das lojas da distribuição digital mas eles no site deles ainda vendiam as cópias físicas que já tinham sido prensadas sim então eles continuaram vendendo e foda-se os caras estão muito é da onde essa empresa que fez o jogo é americana né eu acho a empresa a Office Create é japonesa sim tá com o Himama certo isso mas a Planet Entertainment ela é americana que loucura nossa e tipo que história maluca da porra cara Estados Unidos qualquer coisa se leva um processo se a empresa tivesse em Madagascar algum lugar tipo muito escondido eu até falei não tudo bem né talvez eu acho que os caras estão contando com o fato de que a empresa japonesa não vai querer não vai querer eu não sei sério de verdade eu não sei será que o Range Pitchover tá envolvido em algum nível caralho eu não me surpreenderia em nada em algum nível ele tá tudo de ruim que acontece no mundo tem dedo dele é eu só agora queria muito uma cópia desse jogo porque ele vai ficar muito raro e muito caro em tempo é verdade física nossa senhora é ainda dá pra comprar porque os caras com certeza ainda estão vendendo é eu sei que aquela conta lá do do Iris 64 do Twitter tava anunciando ainda tem cópias não ao mar não ao mar mas deve ter esgotado já a essa hora porque cara isso vai ficar muito caro muito muito caro muito em breve eu não me lembro de um caso similar a esse na história recente dos videogames eu também não não consigo pensar em nada incrível gente eu acho que eu vou pular as próximas duas notícias eu vou pra última porque a gente já tá bastante ainda tem e-mails tá bom vamos lá beleza e a nossa última notícia aqui é também uma notícia um tanto quanto bizarra envolvendo Animal Crossing né porque assim na China como a gente comentou no nosso vídeo né sobre Devotion a gente fala da história de Devotion como ele foi censurado e não não existe mais né um jogo que agora só existe no no museu né de de cultura de preservação de cultura asiática em Harvard né eu acho é mas pra um jogo ser lançado oficialmente na China ele precisa ser aprovado pelo governo né eles tem um órgão que vai checar se aquele jogo é um jogo que tá né de acordo com os valores da família tradicional chinesa né vão checar se não tá ofendendo ninguém se né tem tá tudo certo ali com aquele jogo se não tem nenhum ursinho por escondido é então se não tem nenhum personagem aí do Christopher coisa que eu esqueci o nome isso exatamente é Christopher coisa Christopher coisa o grande peraí deixa eu eu acho é não pode ter esqueleto como falou isso tem umas coisas que eles não gostam que eles a violência de modo geral eles eles são meio contra assim né em situações específicas representadas de uma maneira específica eles deixam passar mas o lance é esse processo ele muitas vezes exige que o jogo seja modificado que vai e volte pra aprovação é um processo que costuma demorar né e não aconteceu isso ainda com Animal Crossing então Animal Crossing ele ainda não foi aprovado pra ser vendido oficialmente na China né não tem a versão chinesa do jogo poucos jogos de Switch foram né é um processo realmente que acontece muito devagar né eles são muito minuciosos com esse processo de aprovação então assim os jogadores interessados por lá estavam recorrendo a versões importadas do jogo né eles estavam acessando sites análogos aí a um ebay ou um mercado livre da vida Taobao esse site aí e estavam comprando as suas cópias né importadas e tudo muito bom tudo muito bem só que o governo foi lá e falou tá proibido não pode mais tirou todas as as cópias do Animal Crossing que estavam sendo vendidas nesses sites e não tá mais deixando as pessoas encontrarem esses jogos facilmente elas ainda podem encontrar né se elas conversarem no privado com os vendedores ou em lojas menores que acabaram comprando estoque e tal ainda dá pra encontrar essas cópias importadas mas teve o caso do cara que foi preso tentando entrar no país com umas 30 40 cópias de Animal Crossing teve isso caral ele foi preso porque né tava entrando com coisa que não e foi morto provavelmente preso por crimes de Animal Crossing isso mas aí o que aconteceu por que que isso aconteceu né o Daniel Amati que é um cara que a gente cita aqui sempre que ele é um analista que é bem focado no mercado asiático né principalmente na China ele tweetou dizendo que das vezes que isso aconteceu anteriormente foi por dois motivos tipo os motivos que levam a isso acontecer geralmente são ou o jogo ele tem um conteúdo que é violento né seja o conteúdo do jogo mesmo ou o conteúdo que pode ser gerado pela comunidade que é violento ou ofensivo de alguma forma ou o jogo ele é muito popular e acaba chamando a atenção do órgão regulador então eles vão lá ver qual é que é e aí tiram o jogo pra eles né confirmarem se isso aqui tá podendo ser popular e aí liberam ou bloqueiam o Animal Crossing ele atingiu esses dois pontos e aí você pensa mas Animal Crossing é violento ofensivo como isso é possível né como que Animal Crossing esse bastião da paz e tranquilidade e alegria poderia ser ofensivo e violento de alguma forma tem esqueleto é tem esqueleto né mas não foi não foi o esqueleto o lance é o conteúdo que os jogadores estão criando né porque jogadores de Hong Kong estão utilizando Animal Crossing como uma de suas ferramentas pra manifestar é as suas desculpas também suas opiniões políticas e protestar pela liberdade de e pela independência de Hong Kong especialmente agora em períodos de coronavírus né então tem uns vídeos que são muito incríveis dos caras se reunindo nas ilhas pra pra protestar não e como qualquer jogo que permita que dê essa abertura pro jogador se expressar de forma que ele não esteja preso nas amarras do que o jogo já oferece então por exemplo no Animal Crossing ele te permite desenhar e colocar coisas que importar coisas de fora do jogo pro jogo de certa forma transpor o que tem de presidente chinês de Ursinho Po nas partes das casas o que tem de Free Hong Kong tipo revolução do nosso tempo no chão no piso na parede tem um vídeo que a gente tá passando agora no ao vivo que são o rosto de alguma figura que eu não identifiquei não é o presidente não é o Xi Jinping não é a prefeita de Hong Kong o negocinho não sei eu acho que é ela pode ser mas o o o pessoal pisoteando e né e enterrando na terra o retrato dele ou dela ali e todo mundo em volta aplaudindo então tipo é muito engraçado essa contraste do Animal Crossing super feliz e alguém tipo enterrando o rosto de alguém na terra assim os criadores de Animal Crossing não estavam esperando sabe não não estava essa ferramenta do Animal Crossing de você criar a textura que você quer é maravilhosa é maravilhosa porque permite muita coisa legal tipo tem gente que recriou Pokémon no mundo desenhando os tiles de Pokémon no mundo e permite fazer coisas maravilhosas como essa como fazer uma pixel art da foto das pessoas e fazer seu protesto e permite fazer coisas terríveis como o Heitor de Paula que botou a minha cara e aí a menina botou a minha cara de papel de parede na casa dela e agora tem a minha cara no lugar e aí tem camiseta com a minha cara e eu tô você vai banir Animal Crossing do Brasil inclusive desculpa gente tá banido já eu acho maravilhoso é isso aí sim e essas foram as nossas notícias de hoje vamos lá para o nosso bloco dos e-mails e-mails que vocês mandaram aí pra gente lá no vértice arroba jogabilidade por favor mandem seus questionamentos seus assuntos sobre videogames que vocês querem que a gente converse que a gente discuta sobre por aqui não quer dar aquela pausinha rapidinho antes é um bom momento pra dar uma pausinha né vamos dar um pausinha um minutinho isso eu agradeço as pessoas eu posso fazer a vinheta dos e-mails pode se alguém puder ler a lista dos inscritos eu agradeceria eu vou ler é mais uma vez obrigado a quem deu o sub hoje o Tigg o Beleza o Ed Marques o Ed Maru o Kiko 9000 o Décio Júnior o Pedragone o Gigião o Victor e o Zéio Cordeiro muito obrigado pelo sub não se esqueçam de linkar suas contas da Twitch com a conta do Discord pelo PC pelo PC lembrando um recado breve que depois dessa live depois do fim do Vértice eu vou continuar transmitindo é que a gente vai jogar o evento de o evento de streamers de Icorea do MTG Arena a convite da Wizards do Magic do Magic BR Wizards of the Coast muito obrigado dona Wizard por convidar o jogabilidade a participar tá tudo baixadinho aqui bonitinho e eu vou apanhar demais com as cartas da coleção nova de Magic então estejam aqui continuem aqui depois do fim do Vértice obrigado HitSample a inscrição com o Twitch Frame obrigado Little Soap muito obrigado Little Soap 12 meses que incrível 12 meses ganhou a Bad Nova agora a Bad é bronzeada que brilha mostra alguma coisa no chat pra gente ver a Bad Nova o pessoal tá perguntando quais são as duas notícias que a gente pular um era sobre o stage agora tá grátis o nível básico dele e a outra era sobre classificações indicativas agora tem que apontar quando o jogo tem lootbox a gente não falou de Valorant eu não sei se aconteceu alguma coisa ou se é sobre o jogo se for o jogo mesmo a gente vai falar sobre no outro Vértice sobre jogos ai e de XCOM a gente geralmente a gente não fala sobre anúncios de jogos a menos que seja um anúncio que a gente tá muito empolgado então eu vi o anúncio e eu até achei engraçado que o o XCOM chama Kimera Squad né e o cara do Chroma Squad tava tweetando sobre tipo porra Kimera Squad só pra ficar parecido com o Chroma Squad ah o Valorant o beta começa dia 5 de maio então talvez depois o beta se a gente conseguir acesso a gente fala dele provavelmente sim sim XCOM give it to ya o que aconteceu com o Chroma Squad e o Kimera Squad então é que quando foi anunciado o Kimera Squad o acho que é o Saulo né da Behold que tweetou tipo comparando o Kimera Squad com o Chroma Squad tipo o F só falou um negócio verdade o Japão parou de aceitar jogos do Cero por causa do sim sim isso aconteceu do Coronga Virus eu sempre esqueço qual o nome do vírus é Corona não é Coronga o nome do vírus na verdade é outra coisa é Covid-19 não Covid é doença porra o nome do vírus é Corona é Sars-CoV Sars-CoV-1 não mas esse é o sobrenome gente isso whatever né vamos pra nossa leitura de mails o nome do vídeo do vírus é Otávio o vírus é meu eu dou o nome que eu quiser pra ele é Cleitinho o primeiro e-mail aqui foi enviado pelo Tadeu Laures e ele disse o seguinte ah olá pessoal tudo bem com vocês meu nome é Tadeu gostaria de fazer uma pergunta para o Tengu estou jogando o Nier Automata agora e acabei descobrindo que o jogo tem vários finais você acha que vale a pena fazer todos os finais ou apenas os mais importantes gostaria de saber sua sábia opinião então você meio que não tem escolha porque você só tem que fazer cinco finais tipo você vai você pra chegar ao fim do jogo você tem que fazer cinco finais são finais de história tem uma bifurcação ali no meio mas você pode fazer os dois você deve fazer os dois os outros 21 finais são finais de brincadeirinha que tipo ah você morreu durante uma quest você não foi fazer tal coisa são finais que você faz se você quiser que vão ser uma piadinha você acaba encontrando eles por acidente assim né enquanto você joga e dito isso eu queria dizer que o Taro devia parar com essa mania de múltiplos finais porque só afasta muitas pessoas afasta devia nada elas pensam que tipo ah se eu tenho que rejogar o jogo inteiro cinco vezes foda-se mas é mas no final das contas são capítulos se eles assomem capítulos ninguém ia parar de jogar o jogo assim no Nier Automata ainda os dois primeiros são rejogar o jogo inteiro mas ainda poderia chamar outro capítulo porque você está vendo de um outro ponto de vista muda alguns detalhes blá 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 é chamar de capítulo ainda resolveria bastante mas faz o do A ao E seja feliz se você gostar muito do jogo procura como fazer as outras letras e seja feliz de novo é uma dica para você achar as outras letras é se o jogo te mandou fazer alguma coisa não faça essa coisa ou faça o oposto do que o jogo está te falando isso é bate em NPCs que você não não pode bater é se ele mandou em um lugar X com urgência não vá não vai faz isso ele falou para você não comer um peixe come mas isso é só final zoeira certo é só final zoeira sim mas aí se eu fizer um final zoeira eu vou ter que jogar o jogo todo de novo não ele dá load logo antes de você ter feito o final zoeira ah tá bom é lê para a gente o próximo e-mail então não mas não você vai ler calma eu nem sei ler é o próximo e-mail aqui é de uma pessoa que não está aqui é o Victor Afonso o próximo e-mail aqui é o próximo e-mail é do Victor Afonso ele diz o seguinte longos dias e belas noites jogabilideiros aqui é Victor Afonso o Dariacão olha aí eu queria sugestões de jogos para quarentena tenho um PS3 e queria sugestões de jogos co-op para jogar junto com a minha mãe que mora comigo também seria legal sugestões de jogos para colocar ela para jogar estou pensando em colocá-la para jogar Portal agradeço desde já eu tenho uma sugestão perfeita para você jogar com a sua mãe na quarentena Tokyo Jungle nossa uau que inusitado eu diria Scott Pilgrim mas talvez seja difícil e não vem demais é Tokyo Jungle sinceramente eu acho que é legal porque ele vai ser engraçado ele vai ser cômico vocês podem mas é muito difícil sushi mas jogando co-op o negócio é se divertir Rafa porque talvez ninguém termina Tokyo Jungle é tipo talvez ela nem conseguiu se divertir porque ela não está entendendo o que está acontecendo é é é uma coisa que ele não falou é o nível de proficiência que a mãe dele tem com os jogos modernos é Porto por exemplo ele vai falar não é um bom jogo para quem não entendeu que leves acho que agora foi opa apareceu ao vivo estamos ao vivo oi oi alô alô mas é você estava né eu acho que você ia apresentar Portal para sua mãe a gente não sabe quando ela já está acostumado com os videogames mas se ela está começando jogo de primeira pessoa eu acho que não é uma boa dica não porque por exemplo a menos que seja tipo um go home assim sabe uma coisa mais de exploração mas mesmo assim a minha sobrinha por exemplo eu fui apresentar para ela o eu fui no PS3 ainda ela devia ter uns 8 10 anos e como ela não estava muito acostumada com o controle porque ela não era jogar videogame ela sofreu muito com analógico ela não conseguia andar e olhar ao mesmo tempo e mesmo para olhar ela não tinha essa fluidez era muito travado era tipo cima abaixo é uma lógica que é muito estranha para quem não está acostumado então eu não aconselharia apresentar um jogo em primeira pessoa de cara isso aí então tipo de novo só que o Django ele é simples porque ele ele é difícil mas você estando lá para instruir o que fazer no jogo porque é um jogo co-op afinal de contas você pode jogar co-op eu acho que ela já pelo menos já vai conseguir andar tipo atacar fazer algumas coisas básicas assim eu sugeriria jogos mais arte para começar a jogar tipo um Journey de repente algum Tower Defense assim simples um Flower ou um jogo mais estratégico com o Switch Fall Power Defense para o Tengu na verdade é eu apontei para o Tengu aqui no meu que é para onde ele está e falei errado é eu acho que talvez também dá para colocar jogos co-op assim pelo menos eu lembro de ter uma ótima experiência foram os dois Raymans é é que eu estou pensando justamente jogos de PS3 então assim Rayman seria uma boa LittleBigPlanet que eu pessoalmente não gosto mas tem quem goste LittleBigPlanet sim Just Dance bota sua mãe para jogar um Just Dance Just Dance está uma boa system na verdade Dark Souls 2 mas é isso fica aí algumas sugestões espero que alguma delas valha de alguma coisa é é que para mim o próximo ele é muito grande então próximo meio Correine vamos lá caros jogabilideiros tudo bem com vocês sou Diego ouvinte clássico ouvintes que chegaram na nova fase do jogabilidade já podem ser considerados clássicos acredito que sim ah é já tem 5 anos mas tem várias novas fases é verdade e apoiador através do Twitch muito obrigado recentemente tomei a decisão de comprar novamente Dark Souls 3 no Playstation 4 pois além de se tratar de um dos meus jogos favoritos eu gostaria de buscar a famosa platina do mesmo para aproveitar melhor o conteúdo do jogo e terminar a DLC de Ringed City é Ringed não é Ringed é de anelar tá é DLC de Ringed City que me fez dar Rage Quit da primeira vez por causa daqueles anjos malditos que medo de ler esse e-mail além de poder jogar em co-op com meu amigo dito isso após a compra eu me senti meio mal pois já tinha o jogo no PC já tenho mais de 100 horas por lá me sentindo meio que um rato por estar comprando novamente algo que eu já tenho além dos motivos já citados muito do que motivou a compra foi o velho espírito de colecionador que traz aquela vontade de ter os jogos de ter os jogos favoritos em edição física para ostentar uma bela coleção que chame atenção aos olhos a minha dúvida é na maioria das vezes os jogos no PC tem um atrativo maior por conta do preço e até mesmo a performance e eu acabo optando por lá porém acho a experiência de modo geral de jogar no console superior a do PC no quesito praticidade interface e afins por se tratar de uma plataforma dedicada para isso além da já citada a questão de ter um apreço pelas mídias físicas como decidir o que priorizar em um caso assim acham os motivos para a aquisição do mesmo jogo em outra plataforma válidos e mais importante como lidar com esse sentimento ruim ao fazê-lo vocês são facilmente a minha turma de podcast favorita dessa internet meu Deus e fazem um trabalho de extrema qualidade obrigado por tudo um abraço Diego abraço obrigado beijo Diego ó minha querida mãe tem uma frase que é o seguinte o que é de gosto regala a vida que frase de mãe é muito frase de mãe né não é é cara mano se te faz feliz compra a porra do jogo 15 vezes velho se não vai se não vai te botar tipo devendo pra agiotas nem nada do tipo sabe não se daqui a duas semana não tiver um cara querendo quebrar seu joelho com um pé de cabra saca tipo meu eu comprei Dark Souls 1 sei lá quantas vezes eu comprei baioneta quatro vezes tipo eu compro várias vezes os jogos que eu gosto porque eu gosto muito deles eu quero ter em todas as plataformas foda-se sabe então cara sei lá mano não precisa se justificar pra comprar as coisas que você gosta a não ser que você de novo vá dever pra algum jota que vai quebrar seus joelhos algum dia sabe ainda mais no caso dele que eu sinto que ele tem um objetivo sabe que é a platina eu digo assim eu não entendo porque eu não tenho platina nenhuma e nunca fiz questão de nada disso então eu sempre vou comprar o jogo na plataforma que ele tiver mais barato e que ele rodar melhor então sei lá tipo o próprio Red Dead Redemption 2 eu comprei no Xbox justamente porque ele rodava melhor do que no Playstation 4 e tal mas no caso né o Xbox One X Xbox original sou bom mas então né eu sou uma pessoa que eu não tenho preferência por plataforma se eu tenho o jogo disponível em todas eu vou sempre pesar preço e o quão bom o jogo é naquela plataforma mas no caso sei lá tipo por exemplo o Sushi o próprio André também gosta de troféus e tudo mais mano se isso é um objetivo se isso é uma coisa que vai te fazer bem que vai uma coisa que você quer fazer puta já é muito mais motivo do que você precisava a desculpa que você precisava já tá aí tá ligado tipo coleção é uma coisa tipo que se você se importa com a sua coleção vai lá seja feliz cara complete a sua coleçãozinha e se satisfaça sabe por exemplo eu tenho a minha coleção lá de jogos da From Software todos os jogos japonês em plataforma que eu já não tenho mais eu compro pela satisfação de ter a coleção dessa empresa que eu gosto tanto e a mesma coisa pode ser dita nos seus jogos sabe tipo eu e a Thalissa a gente tá cole... a gente tem uma coleção de jogos de board game a gente tem 70 jogos a gente vai jogar os 70 jogos? com frequência? não a gente vai jogar talvez um jogo um duas vezes vai jogar o outro só três vezes os que a gente gosta mais lá 20, 30 vezes mas a parada é que a gente gosta de ter na sua coleção gosta de ter a possibilidade da gente poder jogar o jogo que a gente quiser coisa do tipo então se você tem dinheiro se você não tá fazendo dívida se você não tá estragando sua vida a vida de outras pessoas cara seja feliz velho você não tem que justificar a sua compra pra ninguém é tipo pra mim eu queria ter essa opção em alguns casos por exemplo sei lá Bloodborne eu queria platinar Bloodborne de novo eu queria às vezes eu penso será que eu faço outra conta só pra platinar Bloodborne? tipo os jogos do Batman Arca se não fosse questão de tempo eu teria comprado os remasters dele pra platinar tudo de novo porque são jogos que eu amo assim pelo menos amava e que platinar eles foi um prazer absurdo assim então é né ter como o Corra falou ter esse motivo a mais ainda esse incentivo de platinar pra mim porra é às vezes é é tudo que eu quero uma coisa que aconteceu por exemplo com o Sekiro que eu comprei primeiro no PS4 e aí platinei no PS4 e aí depois eu comprei no PC tipo a gente tava pra gravar o podcast né eu pô eu preciso jogar Sekiro de novo vou jogar numa outra plataforma no caso do PC onde eu vou poder usar mods e aí eu brinquei bastante com o jogo joguei ele em 60 frames então foi uma experiência um pouco diferente que eu consegui porque eu eu joguei em outra plataforma então tem esse tipo de coisa cada plataforma vai te dar uma experiência mesmo e vai na fé seja feliz como o pessoal diz é e uma coisa que ele até menciona né de que tipo não porque é o todo e-mail dele é ele listando desculpas pra si mesmo pra justificar a compra né de que tipo não geralmente no PC é mais barato mas aí eu compro no PS4 porque no console eu gosto mais da praticidade da interface nananã gente do céu assim você precisa dar dar desculpa às vezes sei lá pro teu marido pra tua esposa uma pessoa que tipo puta que pariu não pagou a conta de luz pra comprar o jogo aí você precisa sim levantar mas mozão mozão a platina mozão é é mas bicho não se você que nem o sushi já bem falou cara se você não tá ferindo ninguém não tá criando dívida à toa mano vai ser feliz moleque pelo amor de Deus assim ó eu tenho vários livros o mesmo livro só que a capa é diferente imagina jogo que eu não vou poder platinar o livro não o Rafael o Rafael assina mangá e não lê nenhum é é um materialista ah e eu tô aqui pra isso morrer é gente a gente só tem mais um e-mail será que o Rafa ou o Tengu que vai ler eu nem sei ler então lê pra nós Tengu o Rafa queria ler muito o e-mail eu gosto de ler o e-mail então peraí vai lá Rafa eu nunca consegui ler o e-mail eu me senti muito mal eu vou ler o e-mail quem é o próximo e-mail André? o próximo e-mail é do Pedro Comfort ele diz ele é o dono daquela fábrica de amaciante? isso não ele vai pessoalmente na casa de todo mundo e ele pega a roupa depois que ela levar ela é lavada e fica fofando ela ele é um ursinho né isso e é o seguinte ele tem uma voz muito confortável boa tarde queridos membros do Jogabilidade tem gole pra gente boa tarde vou direto ao assunto vem das críticas de vocês e alguns outros não lê direito desgraçado ao Resident Evil 3 que ainda não joguei dá pra entender bem o sentimento negativo com relação ao novo jogo em especial nos aspectos em que o remake do Resident Evil 2 acertou tanto ele não consegue né agora algo que eu nunca vi ninguém comentar sobre Resident Evil 2 e que foi alguém específico que me fez rejogar todas as campanhas é a aleatoriedade de alguns elementos bem como melhorar minha performance não quero me alongar demais mas sinto que alguns neurônios meus que acendem no prazer de rejogar Resident Evil 2 são semelhantes aos neurônios que acendem quando jogam com jogos roguelike roguelike FTL Dead Cells Darkest Dungeon e etc Rafa, por que você tá lendo e-mail assim Rafa? eu tô lendo como as pessoas leem e-mails aham toda vez que eu leio o e-mail eu faço isso é não sei especificar peraí que é difícil não sei especificar exatamente que pontos mas coisas como a performance do jogador melhorando a aleatoriedade das munições e a resistência assustadora de alguns zumbis são os exemplos talvez até os encontros com o Mr. X entrem aí pra mim no geral é tudo mesmo mas você está diferente as situações podem ser diferentes e os itens podem vir em quantidades diferentes bom dito tudo isso consulto com a sabedoria de vocês esse elemento em específico que me agrada poderia algum paralelo com os roguelikes da vida? não entendi poderia ter faltou só um termo poderia ter algum paralelo com os roguelikes da vida? obrigado pela sempre presente companhia tanto nas lives com os excelentes podcasts podcasts em especial agora durante esses duros momentos de quarentena em ensaio escrevi um e-mail pra vocês há muito tempo e finalmente a quarentena possibilitou isso ai eu agradeço a quarentena todos os dias gente obrigado Corona vocês são demais você é demais obrigado Pedro e assim meus pêsames né pela leitura do Rafa foi doloroso o que é isso? eu li com toda empolgação eu não entendi o que ele perguntou o Rafa será? por que será? por que será? mais se importando em ler com sotaque de super game power dos anos 90 do que ler a porra da pergunta do cara eu tava me inspirando com o Raine fazendo uma impressão quando ele lia as coisas sabe? então o que ele perguntou é que jogos como Resident Evil 2 em que eles tem mecânicas em que o jogo ele te propõe situações diferentes de acordo com a maneira que você tá jogando porque né como vocês mencionaram no Dash Resident Evil se você tá desperdiçando muita munição o jogo ele te ajuda ele te dá um pouquinho mais de munição ele tem a dificuldade dinâmica né exatamente onde ele tá o tempo todo ajustando com base em como você tá jogando isso e ele tá fazendo esse paralelo com os roguelikes né que também tem o que ele usou como aleatoriedade no caso do Resident Evil é uma coisa pensada não é aleatório né mas nos roguelikes é aleatório porque ele é como são como são jogos baseados em runs cada uma vai vir de um jeito diferente e você não sabe como é que vai ser o seu desempenho naquela run né eu sinto que eu entendo ele falar que isso coça o mesmo lugar nele porque você não ter certeza de que o jogo que você tá jogando ele vai ter uma experiência entre aças padrão e imutável faz com que você olhe pra ele de uma maneira que você olha pro jogo que você fala putz isso pode ser competitivo isso pode me desafiar de outras formas sabe que sim é meio que o que atrai a gente quando você joga um roguelike né é o Resident Evil o 2 principalmente né mas o 3 também em certo aspecto e outros jogos da franquia que fazem um pouco disso é ele parece um jogo perigoso né constantemente assim é você tá é aquilo que a gente fala né do zumbi do 2 ele é um inimigo incerto assim em certo aspecto assim que você não sabe quanto de recurso você vai usar pra matar ele e né especialmente das primeiras que você tá jogando você não sabe nem se você matou ele de verdade né então tem um aspecto perigoso né sobre a experiência assim de modo geral que eu eu gosto assim eu não sei se eu compararia especificamente com roguelike né acho que é são em níveis muito diferentes é tipo é um pezinho molhando o dedinho um pouquinho no roguelike assim assim não a gente já usa o termo roguelike tão errado acho que tem nada a ver com roguelike não gente é um pouquinho de aleatoriedade nem aleatório na verdade é uma fórmula pra ajustar a dificuldade dinâmica do jogo acho que tem nada a ver eu acho que algo que esse moço ia gostar assim seria usar mod randomizer em jogos sabe jogar Dark Souls com randomizer esse tipo de coisa o Resident Evil deve ter uns mod randomizer tipo uns Link's Awakening querendo ou não o randomizer antes de mod era o Director's Cut né isso é o modo arrange né exatamente os itens sei lá onde que tava aquelas porra toda era mó difícil é o próprio lado B do Resident Evil 2 Remake ele é um pouco isso né que acaba sendo meio que a mesma campanha mas algumas coisas estão em lugares diferentes e tal e tem eu acho que uma coisa que o André falou acho que no streaming que a gente tava fazendo do Resident Evil 3 e que exemplifica eu acho uma coisa porque que ele gosta de fazer isso pelo menos a maneira que eu tenho de ver dele gostar de repetir o Resident Evil 2 especificamente é o ritmo dele a dinâmica dele é muito prazerosa e ela muda conforme você joga né que a primeira vez que você joga é tipo atenção é economia de munição é o risco será que eu vou usar isso será que eu não vou usar isso é o medo e depois como você tá rejogando o jogo a dinâmica é completamente outra é de otimização é como que eu vou usar isso aonde eu vou usar isso melhor porque você já entendeu o jogo fazer a melhor rota possível eita exato então o Resident Evil 2 o remake eu gostei muito de rejogar ele por causa disso porque a dinâmica do jogo vai mudando conforme você vai rejogando porque a sua mentalidade de como encarar aquele mundo aquela situação muda mas não porque o número de munição que na hora que você deu o craft foi 4 em vez de 3 porque normalmente nunca é por um tiro normalmente nunca é por um item de cura ou coisa do tipo e principalmente quando você mais rejoga mais você entende que é fácil manipular as situações do jogo pra você não depender mais dos números aleatórios de item por exemplo que você vai achar pelo jogo mas eu entendo essa satisfação de rejogar e entender esse mundo e analisar ele por outro ponto de vista uma recomendação que eu faço pro nosso amigo que mandou e-mail é jogar o que? God Hand olha aí ele tem um lance de dificuldade dinâmica muito maneiro de que quanto melhor você joga mais difícil você ganha os inimigos se comportam de forma diferente aparecem inimigos diferentes então assim é um jogo que eu gosto muito que eu acho que faz muito bem esse lance de se ajustar a como você você joga sabe acho que ele tem experiências várias experiências diferentes dependendo de como você joga cadê aquele remaster de God Hand porra cara cadê né cadê para de fazer esse Resident Evil aí Capcom faz o que importa aí God Hand quem sabe depois de Resident Evil 4 remake de God Hand não God Hand remake de Dino Crisis e aí o mundo será um lugar melhor isso é isso é isso porque o God Hand nada mais é que o Resident Evil um soco é isso aí e com essa reflexão nós encerramos mais um Vértice obrigado ao nosso Randomizer do Vértice que é o Rafa como disseram no chat ali absurdo obrigado Caio Corraine pela sua presença aqui hoje nos agradecendo com a sua companhia sua sapiência corra como que as pessoas podem te acompanhar no mundo do no mundo digital é bom o a rede social que eu mais utilizo é o Twitter né então se você quiser me seguir no Twitter todas as redes sociais eu sou Caio Corraine então né qualquer rede social é rede social é e se quiserem ouvir mais da minha voz toda semana tem o Minha Primeira Vez que é o meu podcast e também escute podcast escutando podcast você está direta ou indiretamente ajudando a minha vida porque o Caio edita todos os podcasts da internet do mundo eu quero então que todas as pessoas que estão assistindo isso ao vivo agora às 23 e 35 da noite é verdade de uma quarta-feira muito obrigado pela companhia de todos vocês quero que todos vocês vão nos seus spotfys ou aplicativos de podcast que vocês tem no celular se não tiver instala um recomendamos o Pocketcast muito bom sim e procure lá por jogabilidade yes e depois por Minha Primeira Vez isso é isso aí e escutem escutem tudo e aí vocês só voltem aqui mentira mas vocês voltem aqui quando vocês tiverem terminado e zerado todos os podcasts é todos os podcasts do mundo isso tem que ser atinado os podcasts até lá eu sou André Campos eu sou Eduardo Sushi ah é verdade sou eu eu sou Kako Reine eu sou Rafael Kina eu sou Fernando Muscioli e a casa tá cheia até a próxima gente tchau beijo cuidado a gente voltou daqui a pouco eu vou levantar tomar uma água fazer um xixi se vocês quiserem também levantar tomar uma água fazer xixi vocês que estão assistindo daqui a pouco daqui uns 10 minutos 15 minutos eu volto pra começar a gente começou o streaming de Magic isso caralho rapaz powered by Wizards BR e amanhã eu vou jogar Minecraft pela primeira vez na minha vida então caralho eu queria muito jogar Minecraft muito de verdade vou entrar no todo mundo entrar no servidor do Rafa e destruir tudo que ele construiu isso obrigado joga lava em cima da da caverna dele não é porque não vai ter casa essa desgraça no começo joga lava em cima da agora o sucesso vem com o Rafa jogando Minecraft puta Minecraft já era né tamo feito o André vai fazer que nem o pessoal no Animal Crossing só que vai chutar a minha casinha assim o stream de de Roblox quando vem caralho não a gente tem que fazer agora o Free Fire e Roblox porra sou eu eu só queria dizer que citar o Onimush ali e eu lembrei que quando o remaster do do Onimush saiu ano passado a Capcom fez um survey falando ou e remaster quer mais remaster quer mais Onimush eu respondi que queria e não tenho ainda então não tenho e a minha insatisfação como a Capcom Go 11 ignorou o sushi é verdade fica registrado então é isso gente não saia daí que tem mais tem Go até daqui a pouco beijo tchau 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 e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto